Olá, muito bom dia para você que nos assiste ao vivo pelo canal de YouTube da TV AL, aqui na Live 2. Começa agora a quinta edição do Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa. Esta edição tem como grande destaque a celebração dos 15 anos do reconhecimento de Santa Catarina como zona livre de febre aftosa sem vacinação pela OIE, Organização Mundial de Saúde Animal. Uma conquista de grande relevância e um patrimônio catarinense. Neste ano, o Fórum acontece de forma híbrida, presencialmente, aqui no Plenarinho da Lesc, em Florianópolis, com transmissão ao vivo para os sindicatos rurais e unidades da SIDASC de todo o Estado, e via YouTube para onde você estiver. Para nossa abertura, convidamos a subir ao palco o Superintendente do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Túlio Tavares. O Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Ricardo Mioto. O deputado estadual, presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Lesc, José Milton Schaeffer. O presidente da SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Junior Kunz. O vice-presidente da FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Enori Barbieri. E o gerente executivo do Sindicarne, Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado de Santa Catarina, Jorge Luiz de Lima. Eu quero começar agradecendo a cada um de vocês, primeiro, por auxiliarem por meio de sua gente, por auxiliarem por meio de suas entidades para que Santa Catarina chegasse a este status sanitário diferenciado. E segundo, por estarem presentes... Eu quero começar agradecendo a cada um de vocês, primeiro, por auxiliarem por meio de suas entidades, para que Santa Catarina chegasse a este status sanitário diferenciado. E segundo, por estarem presentes na quinta edição do fórum. Enori, começamos as falas de abertura por ti, que representa aqui os produtores do Estado de Santa Catarina. Muito bom dia. Bom, meu bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentar o presidente da mesa aqui, Túlio Talares, como representante do MAPA. Cumprimentar o secretário da Agricultura, Mioto, deputado Ipagreano. Zé Milton Schaefer, cumprimentar o presidente da SIDASC, o Júnior. E cumprimentar o Jorge, que representa o ICASA. O sindicato da carne. Cumprimentar, em nome das entidades, o companheiro da FETAESC, o Walter, o Ivan da FECO Agro, o companheiro de casa, demais entidades presentes, especialmente os ex-companheiros sidasquianos, que representam aqui essa conquista. Afinal de contas, foi com a expertise da SIDASC e a parceria de inúmeras entidades que se chegou a esse certificado. Mas as conquistas, às vezes, parecem difíceis e não são tão difíceis quanto mantê-las. E aí que é a necessidade que o Fórum está fazendo o seu trabalho de uma vigilância permanente para que esta conquista fique permanente. E a importância dos produtores rurais nessa manutenção é muito importante, porque, afinal de contas, são eles que têm a capacidade de verificar o que está acontecendo e a obrigação de manter esse status, porque, afinal de contas, o patrimônio que está em jogo e as oportunidades comerciais são deles. E o patrimônio que, se caso vier a acontecer alguma coisa, que estará abalado, é o patrimônio dos produtores, das indústrias. Então, essa parceria criada entre os órgãos de defesa e junto com o produtor, e junto com a indústria, e junto com a sociedade, sempre precisa ser uma defesa de toda a sociedade. Afinal de contas, esse status representou uma melhora de qualidade de vida muito interessante em Santa Catarina pela oportunidade comercial que ele criou no trazer riquezas de fora para equilibrar com, principalmente nas épocas difíceis, equilibrar com os problemas aqui dentro, de pagamento de produto, fazer com que as atividades permaneçam vivas e ativas, porque, caso contrário, em crises muita gente desaparece, se não houver o equilíbrio econômico da vinda dos dólares aqui para dentro. E parabenizar a SIDASC, principalmente e todos aqueles que participam nesse processo, pela sua manutenção, agradecendo aqueles que já deixaram a SIDASC. Afinal de contas, essa foi uma conquista de muita gente que trabalhou-se muito para que se chegasse nisso, e fruto desse trabalho está aí representado por esse certificado, tanto quanto o outro que está lá de perto de suína africana. Clássica. Obrigado. Muito obrigado, Nuri. Anunciamos a presença do presidente da LESC, deputado Moacir Sopelsa, e aproveitamos para convidar à mesa o presidente da FAESC, José Walter Dresch. FETAESC. Representando o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado de Santa Catarina, passamos a palavra ao gerente executivo Jorge Luiz de Lima. Bom dia a todos. Bom dia, meu caro Walter Dresch. Queria cumprimentar aqui os deputados Moacir Sopelsa e Zé Milton Schaeffer. Em nome deles, cumprimentar todos os presentes aqui. É muito interessante nós vermos aqui gerações envolvidas no processo da certificação que nós temos aqui no Estado de Santa Catarina. Esse é um trabalho de muitas mãos. É um trabalho da iniciativa privada em conjunto com o poder público, ou do poder público em conjunto com a iniciativa privada. É um trabalho vigilante, é um trabalho que nos traz a possibilidade e a oportunidade de acessarmos mercados e trazer renda ao produtor de Santa Catarina, renda à agroindústria. Nos orgulha muito termos aí o acesso a mais de 140 países com a exportação dos nossos produtos do agro de Santa Catarina, falando especificamente de proteína animal. Nos orgulha muito sabermos que tem 19 mil famílias envolvidas na cadeia de integração e de cooperação apenas na produção de aves e suínos. E quando nós olhamos para a cadeia do leite, e a Nori me permita fazer essa ressalva, nós estamos falando de 55 mil famílias no campo. O Estado de Santa Catarina, ano passado, teve, com a produção e exportação de aves e suínos, é um volume de 5 bilhões de dólares, trazendo renda para dentro do nosso Estado, trazendo renda para o campo, trazendo renda para a indústria. Eu acho que esse é um processo de ganha-ganha, nós todos ganhamos com isso. Quando nós mantemos os nossos controles sanitários a tão duras penas conquistadas, olhando aí os nossos 15 anos nesse momento, mas a gente precisa retroceder pelo menos 10 anos para trás da data em que nós recebemos certificado, porque é um trabalho que começou há muito tempo atrás. Nós temos aqui o deputado Moacir Sopelza, que foi secretário da Agricultura naquele período, então viveu ativamente junto com outros secretários naquele período, e com os governadores que também estavam, bancaram aí a nossa possibilidade de mantermos aquele caminho que trilhamos inicialmente, que foi retrocedido pelos nossos Estados co-irmãos aqui, e que agora possuem o certificado. Mas isso, sem dúvida alguma, é uma conquista do Estado de Santa Catarina, é uma conquista da SIDASC, é uma conquista do ICASA, é uma conquista da iniciativa privada, da Secretaria da Agricultura, do Ministério da Agricultura, de todos nós em conjunto, e que precisa ser mantida. O mais difícil não é conquistar, o mais difícil é a gente manter isso ao longo do tempo. Obrigado. Muito obrigado, Jorge. Passamos a palavra agora ao presidente da FAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, José Walter Dresch. Feita a ESC. Inicialmente, eu queria cumprimentar o amigo Túlio, o deputado Sopelsa, o deputado Zé Milton, o secretário Mioto, o presidente da SIDASC, o presidente do Sindicarni, o colega Barbieri, enfim, cumprimentar a todos, as lideranças que se fazem presentes nessa data. É assim, muito breve, eu queria dizer a todos que aqui estão, e os que estão nos ouvindo, que certamente, se os produtores pudessem estar aqui, eles fariam um agradecimento à sociedade catarinense por esse trabalho. Esse trabalho que foi um trabalho feito por muitas mãos. foram muitos que se envolveram para que nós comemorássemos esses 15 anos de estado livre de febre aftosa. E agora nos resta um compromisso, talvez o maior, de continuarmos essa unidade e esse trabalho em conjunto para que Santa Catarina continue sendo esse estado que foi até aqui, graças ao trabalho dos produtores, e compreendido por quem lidera instituição, autarquia, enfim, quem faz, quem pode ajudar esses agricultores a terem essa segurança. Da parte dos produtores, eu tenho certeza que eles vão cumprir sua parte. Nós precisamos fazer a nossa, e acredito que todos que estão aqui na mesa e aqui nesse plenário têm esse compromisso com Santa Catarina. Então vamos continuar fazendo isso em nome do setor produtivo de Santa Catarina, porque se a gente andar por aí, em qualquer outro estado, nós não sentimos vergonha nenhuma. Sentimos orgulho de ser catarinense por tudo aquilo que Santa Catarina faz pelo Brasil. Não só pelos catarinenses, graças ao empenho, ao trabalho de cada cidadão, de cada homem, de cada mulher que ocupa um cargo público, que é técnico, que lidera uma instituição, enfim, que faz o trabalho que a ele foi atribuído. Então eu quero, em nome da FETAESC, trazer aqui esse agradecimento, que com certeza milhares de produtores, se aqui estivessem, eles fariam esse agradecimento que eu procuro fazer em nome deles, talvez não com tanta capacidade tanto quanto eles. Obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado, José Walter Dresch. Simbolizando o intenso trabalho de defesa sanitária de Santa Catarina, passamos a palavra agora ao presidente da SIDASC, Júnior Kunz. Bom dia. Meu bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o presidente da Assembleia Legislativa, o decano da casa, Mocir Sopelsa. Cumprimentar o nosso colega agrônomo, Zé, que nos abre as portas muitas vezes pelas nossas causas, por ser um empagriano. Cumprimentar o Túlio, nosso superintendente do Mapa, o Mioto, nosso secretário da Agricultura, nosso ex-presidente da SIDASC, o Enori, o Jorge, do Sindicardes, e o José, da FETAESC. E um cumprimento especial a todos os nossos colaboradores que aqui estão representados, pelas nossas duas figuras icônicas da história da SIDASC. Eu, aqui, dessa mesa, acredito ser o mais novo. Alguns fios de cabelo branco, mas poucos. E a história da SIDASC, ela remete ao agronegócio de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que é diferente em tudo. Nós temos uma área territorial pequena, mas nós somos referência em inúmeras áreas. E, quando se fala na febre afetosa, que hoje é o que nós estamos aqui para iniciar as comemorações, o nosso estado foi o primeiro estado do país. E, até onde eu sei, a Organização Mundial sempre certificava os países, não o estado em si. Então, Santa Catarina, mais uma vez, foi um diferencial. Conquistar, eu creio que não foi tão difícil. O problema é manter. E nós, da SIDASC, mantemos isso com muito zelo, com muito trabalho e com muito empenho. Santa Catarina é excelência, não só na sanidade vegetal, mas também na animal. E, hoje, a nossa comemoração é em função da sanidade animal de Santa Catarina. Obrigado a todos. Muito obrigado, Júnior. E, representando o exímio trabalho da Comissão de Agricultura e Política Rural, passamos a palavra ao deputado presidente da Comissão, José Milton Schaeffer. Bom dia a todos. Acho que é uma data histórica, e eu inicio cumprimentando a cada um e a cada uma de vocês, que saíram hoje das suas casas, dos seus trabalhos, para estarem aqui, para participar deste ato tão importante e fundamental para o futuro do agronegócio, da agropecuária catarinense. Então, meu cumprimento especial a cada um e a cada um de vocês. Cumprimentar aqui o secretário Ricardo Mioto, secretário da Agricultura, meu colega, companheiro de caminhada lá na faculdade do Centro Agro-Veterinário de Lages, o Túlio Tavares Santos, que hoje é o superintendente do Ministério da Agricultura, aliás, faz um trabalho muito competente. O deputado Sopelsa, presidente da Assembleia Legislativa, o Júnior, que aqui representa a SIDASC, que lá atrás, quando começou esse trabalho, se chamava CAFASC. E hoje é uma companhia que tem uma história muito importante na vigilância sanitária, na sanidade animal, aliás, de Santa Catarina, Júnior, cumprimentar aqui o nosso representante da Federação da Agricultura, da FAESC, cumprimentar também José Walter Dresch, que aqui representa a FETAESC, e com eles nós estamos cumprimentando todas as federações que representam os agricultores, juntamente com o Ivan, que aqui representa a FECO Agro, o Sistema Cooperativo. Queria cumprimentar também a Ângela, que é engenheira agrônoma e o presidente do CREA, que está aqui ao lado do ATOS, que representa também a Federação dos Agrônomos aqui do Estado de Santa Catarina. Eu fico muito feliz de poder estar, a Assembleia, deputado Sopel, sediando esse ato. Esta casa sempre defendeu com muita força, muito vigor, todas as bandeiras de interesse da agricultura de Santa Catarina. e o reconhecimento de zona livre de febre afitosa faz de Santa Catarina, fez e faz de Santa Catarina uma referência em saúde animal, não só no país, mas também internacional. Somos copiados, visitados, ex-secretário Ricardo Gouveia, que também nos prestigia com a presença, por muitos estados que buscam esse caminho. E a gente acompanhou lá atrás, sabe que esta não foi uma caminhada fácil. Nós temos comemorando 15 anos, mas se botar das primeiras vacinações, dos primeiros trabalhos, deve demandar talvez 40 anos de caminhada para chegar. E nós sabemos que isso não é fácil. A gente acabou de fazer, estamos fazendo o enfrentamento de uma pandemia muito diferente dessa. Imagina vacinar o gado há 30 anos atrás, colocar isso na mente de um pecuarista, a importância disso, conseguir ver tudo o que aconteceu depois disso. A certificação da OIE é o maior reconhecimento sanitário que um estado ou um país pode ter nessa área de saúde animal. Então, se existe uma coisa que nós aqui em Santa Catarina somos bons, é insanidade animal. Nós temos o maior certificado internacional que nos dá essa garantia. E foi isso que permitiu o avanço nos tornarmos o maior produtor e exportador de carne suína, estado referência em exportação também de frango, porque uma coisa acabou puxando a outra e hoje é fundamental para a economia do Estado a cadeia proteína animal. Mas começou lá atrás. Nós comemoramos 15 anos do certificado. Mas a caminhada, eu não sei precisar, mas gostaria de saber como que deu os primeiros passos nas primeiras decisões. O deputado Sopelsa tem participação grande nessa caminhada pela passagem pela Secretaria da Agricultura, como muitos outros secretários e técnicos. Uma homenagem, eu me lembro dos vacinadores da CAFASC correndo atrás com uma caixa de isopor para poder vacinar o gado das pessoas quando o agricultor não tinha essa visão e era difícil mesmo. E isso tudo mostra que é fruto de muito trabalho. Aqui a SIDASC, todos os organismos envolvidos neste trabalho, o ICASA, todos têm mérito. Mas lá atrás foi dado um passo grande e hoje Santa Catarina é referência mundial em sanidade animal que nos permite acessar os mercados mais exigentes a nível mundial. E isso merece ser comemorado, secretário Ricardo. E isso merece ser comemorado, presidente Sopelsa. Mas preciso aqui, como presidente da Comissão de Agricultura, em nome de todos os deputados que hoje está todo mundo em reunião de comissão aqui na Assembleia, mas parabenizar, parabenizar a todos e também homenagear aqueles que começaram esse projeto, os nossos agricultores que quando entenderam, colaboraram para que isso pudesse ter acontecido e a todos aqueles que se dedicam hoje, Júnior, os sidasquianos no dia a dia para manter esse status. Porque conquistar é uma coisa e mantê-lo é outro trabalho que tem que ser mantido. Mas esse ato serve também para nos prepararmos para isso. E eu fico feliz porque no dia de ontem o governo do Estado anuncia algo que já vinha sendo construído já há algum tempo. Os secretários da Agricultura conhecem bem esse tema. Concursos públicos para contratar quadro de funcionários para a Secretaria da Agricultura, para a SIDASC e para a EPAGRE, mostrando que realmente o Estado entende que essas empresas e a Secretaria são fundamentais para manter o atual status que a agricultura de Santa Catarina tem. Então, parabenizar a todos os envolvidos e parabenizar também essa iniciativa de fazer essa referência a essa data, porque se existe algo que nós somos bons em Santa Catarina é insanidade animal. e o certificado da OIE nos garante isso, nos dá esse atestado. E fazer uma menção, uma lembrança a todos aqueles que iniciaram essa caminhada lá atrás e aqueles que mantêm esse status hoje. Em nome da Comissão de Agricultura, nossos parabéns a todos. Muito obrigado, deputado. Ainda no campo de trabalho do governo do Estado em prol da sanidade, nós gostaríamos de ouvir o secretário do Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Ricardo Mioto. Bom dia, Mioto. Bom dia a todos. Gostaria de saudar aqui inicialmente o presidente Moacir Sopelsa, que também teve a oportunidade de gerir a secretaria num momento muito especial quando conquistamos esse certificado que comemoramos hoje. O deputado José Milton, presidente da Comissão da Agricultura, um grande parceiro. Túlio, colega do Ministério, Sidasquiano, assim como eu, e o Jorge, de Sindicarne, presidente Walter, presidente Júnior, hoje à frente da nossa empresa Sidasquia, o Enuri, um grande parceiro lá na Faesc. Eu quero começar aqui falando brevemente da gratidão por estar aqui, saudar quem organizou esse evento, em especial, você está aqui, Júnior, em nome da Sidasquia, o diretor Diego, junto com a nossa diretora Daniela, e assim todos os envolvidos na organização desse evento, entendo ser um ponto muito importante comemorar essa conquista. Agora, eu preciso e quero citar aqui três pontos que entendo serem fundamentais para a gente avançar na comemoração e na discussão que faremos hoje aqui. O primeiro é a responsabilidade que está nas nossas mãos hoje como agentes de defesa agropecuária, não só na Sidasquia, mas também na Secretaria da Agricultura, no setor produtivo e, digo mais, em toda a sociedade. E essa responsabilidade também vem junto com o sentimento de respeito por aqueles que nos antecederam, que foi dito. Porque, para a nossa geração, eu entrei nos quadros da empresa em 2006, a nossa geração não viveu. Eu, como engenheiro agrônomo, como agente de defesa agropecuária, eu não vivi a efetiva prática do que foi feito, do que o Clóvis, do que o Claudinei, do que todo o time da Sidasquia fez. Eu só li. A lembrança que eu tenho, deputado Zé Milton e deputado Sopel, são lá nos anos 90, é de ficar correndo atrás do gado. ó, vai vir o vacinador, vai vir o vacinador, lá na linha Rapadura, lá no interior de Caxambu, correndo atrás de gado, lá para juntar as vacas para o vacinador vacinar. Essa é a lembrança que eu tenho. Então, de fato, eu não vivi todo o processo para chegar na conquista. E, no dia 25 de maio de 2007, eu já estava no quadro da empresa, a gente estava em Videira, numa reunião, tratando sobre sanidade vegetal, quando o então gerente lá de Videira entrou correndo no evento com o certificado. Gente, conseguimos a vitória, a vitória, a vitória. E o certificado estava original em inglês, e ele estava com pouca dificuldade. Alguém teve que ajudar lá para ler, para a gente entender. Então, a gente não tinha dimensão do que era. Então, hoje aqui, eu com a responsabilidade, junto com o time todo dentro da secretaria, de escutar essas histórias, de ler, de entender esses valores que nos trouxeram até aqui e ter tido a oportunidade de aproveitar essa prática. Porque o que nós fizemos na SIDASC, e eu vejo os colegas veterinários aqui que estão conosco e todos que nos assistem na internet, estão interagindo conosco, nós passamos, estamos vivendo, e tivemos a oportunidade de viver, desde 2006 até final de 2013, 2014, uma coexistência de gerações, deputado Monsir. E eu fico muito feliz e sou muito grato por ter essa oportunidade de estar aqui, ter convivido e conviver com o senhor e com várias lideranças aqui nessa transição, nessa coexistência, junto com os colegas lá na SIDASC, porque a SIDASC foi uma, e não digo a SIDASC, a sociedade catarinense, o Estado catarinense, Ricardo, foi uma antes de 25 de maio de 2007. e depois dessa conquista é outra, e é um fato. Então, a gente comemora aqui 15 anos dessa conquista, mas, como eu falei, com responsabilidade e essa coexistência de geração, ela nos permitiu uma oportunidade muito rica dentro desse, de 2007 para cá, que foi aproveitar os ensinamentos práticos e a experiência de campo de quem viveu junto com a visão de futuro e com essas tendências de visão de futuro das pessoas mais novas. Então, nós aproveitamos a experiência do cabelo branco, me permita dizer assim, dentro dessa transição, e com quem foi entrando e foi tendo que vivenciar essa experiência, absorver essa experiência com a importante responsabilidade da continuidade desse legado. Então, esse é o sentimento que a gente tem aqui, essa coexistência, essa oportunidade de interação entre as gerações, é muito rica porque ela promove uma coisa muito importante, evolução. E evolução é uma coisa que necessariamente tem que ser constante, Jorge, porque a gente tem que ir evoluindo. E o mundo moderno hoje, o que a gente acreditava como verdade absoluta ontem, pode ser que não seja mais hoje. Então, essa evolução é constante e, por isso, eu entendo que esses momentos de comemoração hoje são fundamentais, eles são necessários e eles nos trazem essa oportunidade de evoluir como sociedade. E encerro aqui dizendo aos meus colegas e todos que estão aqui que a Secretaria da Agricultura, do Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, junto com as suas empresas, as três empresas, a CEASA, a SIDASC, a IPAG, a SIDASC aqui em especial hoje, sendo e devidamente deve ser reconhecida e referenciada junto com todo o setor produtivo, mas a gente tem nessa sequência de evolução alguns desafios e eu quero só falar um deles, que é o desafio de aprimorar a nossa comunicação com a sociedade, para que a sociedade saiba que ela também tem um papel importante nessa conquista que a gente comemora e ela também tem responsabilidade na manutenção. Não é só a responsabilidade do produtor, o presidente Walter, que está lá na ponta, não é só do médico veterinário, do engenheiro agrônomo, não é da agroindústria, mas sim de toda a sociedade. Então, esse é o desafio que nós enxergamos como fundamental para que a gente possa seguir avançando. É que a sociedade toda saiba o seu papel e o quão é importante esse certificado, o quão importante, o quão duro, o quão árduo foi conquistar, o quão árduo é manter e que a sociedade também, não só o setor do agro, tem responsabilidades nessa manutenção. Então, essa estratégia de comunicação a gente vai ter que evoluir para que todo cidadão catarinense saiba e tenha orgulho disso que foi construído a duras penas e está sendo mantido com muito esforço por todo um setor produtivo. Dito isso, agradeço a oportunidade e parabéns mais uma vez pelo evento e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, secretário Mioto. Agora, em se tratando de ação federal para chegar a este status, passamos a palavra ao superintendente do MAPA, Túlio Tavares. Muito bom dia, Túlio. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o presidente Moacir Sopelsa, presidente da Assembleia Legislativa, cumprimentar o meu colega e amigo José Milton Schaefer, que dirige a comissão de agricultura desta casa, cumprimentar o secretário de agricultura Ricardo Mioto, o Júnior, nosso presidente da SIDASC, o Enori Barbieri e o Walter, que representam aqui a FAESC e os produtores rurais catarinenses, o Jorge, presidente de Sindicarne, e cumprimentar também aqui o doutor Roberto, que é médico veterinário responsável por toda a sanidade animal catarinense que trabalha no Ministério da Agricultura, cumprimentar as senhoras, senhores, e dizer que alguns meses atrás, presidente Sopelsa, eu estava em Brasília e aí deu meio dia e eu fui almoçar e o restaurante lá do Ministério da Agricultura estava lotado naquele dia e eu sentei numa mesa e que tinha um funcionário lá do Ministério e eu me apresentei e pedi para sentar com ele ali e aí disse que era de Santa Catarina e ele olhou para mim, era um veterinário, e disse assim, poxa, você é de Santa Catarina, rapaz, me lembra até hoje das noites que eu passei revisando aqueles relatórios para mandar para a OIE para que vocês se tornassem livres de febre aftosa sem vacinação. E eu olhei para aquela pessoa que eu não conhecia e perguntei o nome dele, deputado Milton, e pensei comigo, poxa, quantos anônimos não trabalharam para que essa conquista fosse realizada? Pensando lá no vacinador, no produtor, nos médicos veterinários todos, não só os oficiais, mas o da iniciativa privada, todo mundo, como disse aqui o Jorge, a união de esforços fez com que a gente conquistasse esse título, esse reconhecimento internacional e trouxe benefício, claro, para todos. Isso, como relatava o deputado Milton, não começou em 2007, começou lá atrás, numa mudança de gestão da SIDASC. A SIDASC era procurada por muitos deputados, prefeitos, para colocar um veterinário no seu município, mas não era para fazer defesa sanitária, era para fazer clínica, e essa era a rotina da SIDASC. Chegou um determinado momento, nos anos de 1995, 96, 97, a SIDASC teve que fazer um reestudo, um planejamento para o seu futuro. E fez isso com muitas resistências, com muitas duras lutas para pensar num futuro que viria na frente, em benefício de todos, era eliminar a clínica dentro da SIDASC e passar a ser uma empresa de excelência na defesa sanitária, animal e vegetal. E hoje, para quem anda por esse Brasil afora e conhece a estrutura dos estados, a gente vê que conseguimos o nosso objetivo. A SIDASC hoje se transformou na melhor empresa desse país de defesa sanitária, animal e vegetal. E o nosso governo, os catarinenses, precisam reconhecer isso, que poucas vezes tem esse reconhecimento. e que a SIDASC precisa de investimentos, precisa de renovação, precisa de estudos novamente, porque estamos e vamos viver uma nova fase. Conquistamos isso tudo. E agora nós temos que pensar no futuro, pensar daqui para frente. O Ministério da Agricultura está fazendo o seu trabalho. Já declarou e junto com a OIE, já declarou o Rio Grande do Sul, Paraná e outros estados e vai evoluir. O nosso objetivo é o Brasil tornar-se livre de febre aftosa sem vacinação. Esse é o objetivo do Ministério da Agricultura. Santa Catarina deu o exemplo para o Brasil, mostrou que é possível e hoje está colhendo os frutos. E nós queremos isso para o Brasil inteiro. Então, começam outras preocupações. nós precisamos investir em tempo de resposta, em treinamento, em simulados, como já fizemos em 2019, um simulado no Paraná, onde participaram vários técnicos aqui de Santa Catarina, para preparar essas pessoas de um possível foco de febre aftosa. O tempo de reação do Estado e do serviço sanitário é que vai ser julgado para que a gente mantenha o nosso certificado. Então, por isso, é importante essa nova fase e a importância de uma empresa como a SIDASC para o Estado de Santa Catarina para manter esse status, manter o mercado que a gente conquistou a tão duras lutas. Então, eu queria, nesse momento, agradecer a oportunidade, agradecer aos colegas, momentos que eu estou vendo aí, vários colegas, como o Clóvis em Prota, o Claudinei e outros que participaram do dia a dia dessa conquista e que ainda estão na ativa e vão contribuir com a sua experiência muito mais para o nosso Estado de Santa Catarina. Então, agradecer a todos e dizer que o Ministério da Agricultura está trabalhando para que o Brasil conquiste esse título que Santa Catarina conquistou lá em 2007. muito obrigado a todos. Muito obrigado, superintendente Túlio. E quem também fez questão de participar conosco foi o Ministro de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes Cordeiro. Ele não pôde estar aqui presencialmente, mas gravou um vídeo para a abertura do fórum. Vamos assistir. Uma data a ser comemorado. E eu fiz parte dessa história. Fiz parte dessa história porque era presidente da Comissão de Agricultura, deputado federal, em 2007. E eu estive pessoalmente em Paris, na reunião da OIE, que deu à Santa Catarina esse status livre de febre afetuosa e sem vacinação. Uma grande conquista do governo de Santa Catarina. Na época, o governador Luiz Henrique presente também. E hoje, cabe a nós voltarmos a falar e comemorar aquele momento que foi muito importante para o Brasil. e abriu as portas. Abriu as portas que agora era o único estado livre de febre afetora sem vacinação. E agora, no governo Bolsonaro, num trabalho hercúleo aqui no mapa, também nós estamos abrindo para os outros estados e queremos, num espaço de tempo muito curto, que todos os estados possam ter esse privilégio, mas também esse grande trabalho que o governo de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina fez. Então, cabe a mim hoje parabenizar, agradecer ao governo de Santa Catarina, aos seus técnicos, aos produtores de Santa Catarina, à equipe do mapa que trabalhou tanto naquela época para que Santa Catarina obtivesse esse resultado. E agora, repito mais uma vez que o governo Bolsonaro tem trabalhado orgulhamente para que os outros estados atinjam esse estado. Já conseguimos alguns e, se Deus quiser, iremos caminhar para que o Brasil todo seja livre de febre aftosa sem vacinação. Parabéns Santa Catarina, parabéns pelo exemplo que vocês deram ao Brasil. Para finalizar este momento de abertura do 5º Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa, convidamos a fazer o uso da palavra o ex-secretário de Agricultura e atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Moacir Sopelsa. Muito bom dia, deputado. Bom dia, bom dia a todas as senhoras, bom dia a todos os senhores. Eu cumprimento o nosso presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, deputado e colega, deputado José Milton Schaefer. Tem muito agrônomo nessa mesa que tu não acha? Está bonito. Nós homenageamos o veterinário é uma raridade. Pois é, eu vejo. Tem que lembrar isso. Vou botar mais veterinário aqui na mesa. O mundo está mudando, como disse o Milton. É verdade. Muito bem, é uma brincadeira. Também quero cumprimentar o secretário Mioto, nosso secretário de Agricultura. E vejo aqui também o nosso ex-secretário Ricardo Gouveia, que também foi secretário executivo do Sindicato da Carne. e foi um dos colaboradores na época de nós irmos buscar o certificado de livre de febre aftosa. Cumprimentar o superintendente do Ministério da Agricultura, o Túlio. O Ministério da Agricultura tem sido, sem dúvida nenhuma, um grande parceiro em todos esses momentos que nós tivemos. se cumprimentar o Walter, o nosso presidente da FETAESC, e o Barbieri, nosso vice-presidente da FAESC, é verdade, Walter, os técnicos fizeram um grande trabalho, mas foi os produtores que souberam aproveitar esse trabalho técnico e acreditaram que nós íamos para um caminho melhor. Aqui foi dito, e eu me lembro, que lá em casa a mãe dizia não vacina, deixa uma vaca sem vacinar, porque senão vai dar menos leite. O pai dizia não vacina os boi, porque senão não vai dar para ir para a terra trabalhar. E era esse o pensamento que você tinha. O nosso agricultor foi se conscientizando e se viu que nós precisávamos, com o crescimento que nós tínhamos do agronegócio em Santa Catarina, produção principalmente de aves e suínos, se nós não fôssemos buscar mercados novos, de que esses mercados pudessem se abrir com a segurança que nós estaríamos oferecendo, vocês imaginam o que seria hoje a cenocultura brasileira. e isso se conseguiu com o trabalho dos técnicos, mas também com o empenho dos nossos produtores. Eu também quero cumprimentar o Jorge, o secretário executivo do Sindicato da Carne e também, Jorge, cumprimentar aqui o Mioto, que é hoje o diretor do ICASA. O ICASA foi criado naquela época para dar suporte à SIDASC, que precisava, segundo orientações que se tinha do doutor Caporale, de no mínimo mais 100 médicos veterinários para poder apresentar o relatório de segurança na OIE. E, então, se criou o Instituto ICASA e, naquela época, se fez a contratação e, hoje, é um braço direito da SIDASC. Cumprimentar o presidente da SIDASC, que acho, não cumprimentei, desejar a ele sucesso. E quero cumprimentar aqui algumas pessoas que estiveram sempre ao lado de todos os secretários que fizeram parte dos últimos trabalhos, o secretário Zonta. E aqui tem o Claudinei e o Clóvis. Doutor Claudinei, precisamos lembrar aqui também do doutor Hamilton Farias, que partiu, né? e ele dizia só pensa você tem que encontrar alguns técnicos que possam ir estudar, que possam se aperfeiçoar com conhecimento, conhecimento do Clóvis, conhecimento do Claudinei, do doutor Hamilton Farias, nós vamos partir e nós precisamos alguém que tenha essa experiência, que conheça e que se nós tivermos, como disse o Túlio, por acaso, um foco de febre e aftose, a gente poder saber como atuar, a gente saber de que forma nós vamos agir. então, ele era, doutor Hamilton Farias, era uma pessoa que tinha um profundo conhecimento e a sensibilidade da importância que tem o doutor Hamilton Schaefer, o agronegócio, assinocultura, avicultura, hoje produção de leite em Santa Catarina. e uma outra pessoa que já não está mais entre nós, que também eu preciso lembrar aqui, a primeira vez que eu fui à Itália para tratar desse assunto, quem estava junto e foi quem disse lá o doutor Caporale, você vai fazer o projeto para nós, foi o também hoje falecido Felipe da Luz. o Felipe da Luz era presidente do Sindicato da Carne e na época ele disse se o sindicato não bancar as despesas, ele também era um dos diretores da Sadia e disse a Sadia vai bancar essas despesas e quando nós voltamos nós fomos ao Sindicato e lá estava o presidente na época era o doutor Benhur e todas as empresas concordaram, Aurora, as maiores, todas concordaram que precisavam fazer um aporte de recursos para nós irmos buscar esse status sanitário. Então, tem aqui também o nosso secretário de Relações Internacionais, o Fernando, estava aqui há pouco, acabou de sair. Enfim, eu quero cumprimentar todos, o Ivan que representa aqui as cooperativas, me foi dito também que estava online o presidente da... o Marcos Zordano, estava da Aurora, então, cumprimentar também o Marcos. Cumprimentar a todos. Eu diria para vocês que se a gente fosse falar sobre essa situação, nós ficaríamos aqui, aqui também vejo o prefeito da Ponte Serada, vereador, vereador Panizzi, os prefeitos tiveram... tive um grande... uma grande participação também. E... se a gente fosse ficar aqui para conversar e contar os passos que nos levaram ao dia de hoje, quando o Rio Grande do Sul levantou a vacina na mesma época que nós levantamos, o Paraná também. E no Rio Grande do Sul deu um foco de febre aftosa em Joia. E os gaúchos voltaram a vacinar. E o... o secretário Zonta foi, na época, pressionado por todos os estados para voltar a vacinar em Santa Catarina. E... o secretário Zonta conseguiu convencer o governador da época e nós mantivemos o nosso estado sem vacina. Procuramos dar toda a segurança com as barreiras, com a entrada de animais do Rio Grande do Sul. Quando eu fui secretário da Agricultura e nós estávamos no trabalho, Ricardo, se lembra, de um foco de febre aftosa em Toledo, dentro do Parque de Exposições. Eu saía da Secretaria da Agricultura uma sexta-feira e recebi um telefonema do secretário da Agricultura do Paraná, que também era vice-governador, o engenheiro agrônomo, o colega de vocês, o Pesut, e me disse sou persa, eu estou com foco de febre aftosa dentro do Parque de Exposição, mas não fui eu que te falei, tu é meu irmão, tu é meu amigo, tu reforça as barreiras e desligou o telefone. Eu voltei e chamei o doutor Hamilton e aí a primeira coisa que ele disse vamos botar, chamar a polícia militar que foi grande parceira nossa também e vamos reforçar as barreiras. Na terça-feira, se não me falha a memória, nós somos chamados à Brasília para ver se era verdade ou se não era verdade que tinha o foco de febre aftosa. E o colega do Túlio, do Ministério da Agricultura do Paraná, se encarregou de dizer que não tinha febre aftosa. É isso, não é? Nós não temos foco de febre aftosa. e o Pensute não podia dizer que tinha porque ele também tinha interesse, mas tinha sido leal com a gente. Vocês tomem cuidado que o foco está aqui. Quando nós estávamos voltando, nós estávamos com o avião do governador e pegamos um temporal. Precisamos descer, não me lembro em que cidade que foi que a gente desceu, acho que estava de Minas, por aí. Cascavel. Aí veio no Jornal Nacional Foco de Febre aftosa no Parque de Exposição de Toledo. E aí Exposição Internacional em Esteio, o colega do Barbieri, presidente da FAESC, o Esperotto, chamou o Luiz Henrique e disse o teu secretário da Agricultura é um irresponsável. Ele está deixando uma bomba para todos nós. E você precisa voltar a vacinar os animais em Santa Catarina. E o governador Luiz Henrique me chamou e eu disse para ele, se quiser fazer isso, você faça, mas chame outro secretário. nós não vamos vacinar e nós vamos garantir que a febre aftosa não vai chegar em Santa Catarina. Enfim, é bom a gente lembrar isso porque parece que foi uma conquista que não teve, que foi fácil, não foi. Foi muito difícil, foi muito difícil, como é difícil para nós manter esse status que nós temos hoje. então, há de se dar importância para a SIDASC. A SIDASC teve o papel dela, há de se valorizar o ICASA. Podem ter certeza, foi também uma, com a criação do ICASA que a gente conseguiu realmente fazer que as coisas acontecessem, porque enquanto o governo fosse abrir um concurso para chamar médicos veterinários, nós sabemos quanto demora, deputado Hamilton Schiff, quanto é a dificuldade. E só tinha esse caminho, e esse caminho quem nos deu foi na oportunidade o doutor Caporale e o doutor Marabelli. eu quero dizer para vocês que ouvi agora na domingo à noite uma palestra do vice-presidente da República. Olha, eu vi um homem conhecedor, preparado, uma pessoa inteligente, que deveria estar sendo melhor aproveitado. Falou sobre o mercado de alimentos do mundo todo, falou do poder do Brasil, de nós, quando se vê uma China com um bilhão e quatrocentos milhões de pessoas e tem uma limitação na produção. E, quando nós tentamos melhorar a produtividade, quando nós tentamos aumentar as nossas áreas plantadas, aqueles que conhecem os países da Europa, do mundo afora, eles aproveitaram tudo o que eles podiam. e nós é vendido lá fora que nós estamos desmatando a Amazônia, que nós não estamos preservando e que nós estamos deixando de fazer aquilo que é o nosso dever para produzir. Isso não é verdade. Nós temos muita área ainda que nós podemos plantar e nós temos ainda muita coisa que está preservada. É mesmo aqui no estado de Santa Catarina. Se nós formos ver, nós ainda temos mais de 30% da nossa mata nativa que está preservada. Quantas propriedades que tem mais de 50% ainda de área preservada. Eu falo isso e aí vamos para os dejetos suínos e vai para outras questões. E o Brasil precisa mostrar lá fora que nós não somos mais o país de 500 anos atrás. Nós crescemos, nós temos tecnologia. Uma das questões do vice-presidente que me chamou atenção, ele diz que nós demoramos muito para fazer as coisas acontecer. E deu alguns exemplos. Nós carregamos uma mochila de 40 quilos nas costas. Por isso que nós andamos mais devagar do que os outros países. E dentro dessa mochila tem uma carga tributária que não se consegue suportar. Dentro dessa mochila tem as nossas estradas que muitas vezes são intransitáveis. Dentro dessa mochila tem 100% do transporte, quase 100% do transporte de alimentos dentro do país, como ele disse no lombo dos caminhões, nós não temos infraestrutura, ferrovia, rodovia, aliás, hidrovia, e temos que buscar, porque se nós diminuirmos o peso dessa mochila, eu garanto que o Brasil é verdade, aquilo que ele disse, o Brasil vai produzir muito mais e nós vamos alimentar o mundo todo. Temos que ir buscar outros mercados, não ficar dependendo apenas de dois, quantos outros países que não produzem o suficiente para se alimentar e Santa Catarina produz. Eu fiz esse comentário porque nós precisamos começar a repensar. Ontem o Ivan trouxe a Fecoagro junto com as emissoras de TV, trouxeram uma proposta de... Nós falamos no agronegócio, no agronegócio, na produção, e, às vezes, nós nos comunicamos pouco com os nossos consumidores. Não é o caso em Santa Catarina, mas, se nós pegarmos São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes, os jovens, as pessoas mesmo, pensam, de onde vem o leite? Está lá na gôndola, acho que está na caixinha, mas não sabem de onde ele sai. e essa comunicação nós precisamos fazer com quem consome para valorizar o nosso produto. O consumidor precisa conhecer mais, então, o programa vai chamar, como é que é, Ivan? Saúde, o agro é saúde, o agro é saúde, é verdade, alimentação é saúde, saúde é trabalho, saúde é poder aquisitivo, enfim, acho que estamos vivendo uma outra época em que, com certeza, nós vamos deixar para aqueles que vão nos suceder condições melhores para estar no campo, para o próprio jovem se sentir no campo uma pessoa importante. 40 anos atrás, quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi um jovem com uma camisa, eu tenho orgulho de ser agricultor, e, há 40 anos atrás, nós tínhamos vergonha de dizer que nós éramos colonos, porque nós éramos olhados na cidade, as meninas da cidade não queriam conversa com os colonos, esse cara é um colono, e o tempo mudou, o tempo mudou, o agricultor tem que ter orgulho de ser agricultor, porque sem alimento não vamos a lugar nenhum. Já me estendi demais, parabéns pelo encontro, o mioto, a casa que vocês podem ter certeza, dos 40 deputados, muitos não têm muito conhecimento, muita vivência com o agronegócio, mas todos têm o respeito, todos têm o respeito pela agricultura e pela produção. Parabéns a todos, parabéns a SIDASC, a Secretaria da Agricultura, faço questão de citar sempre o de casa, porque eu sei que tem importância também, parabéns a todos vocês, e os mais velhos, esperamos que os mais jovens possam seguir o nosso exemplo, Claudinei. Obrigado, gente, um abraço a todos. Muito obrigado, deputado, presidente Sopelsa, finalizamos assim a abertura do quinto fórum catarinense de prevenção à febre aftosa. Gostaríamos de aproveitar aqui para agradecer as mais de 50 entidades, sindicatos, universidades, unidades da SIDASC e mais de 400 pessoas que nos assistem ao vivo no YouTube. Obrigado por prestigiar o quinto fórum de prevenção à febre aftosa e obrigado por ajudar Santa Catarina a perpetuar e manter este status sanitário diferenciado. Agradecemos mais uma vez a presença das entidades e autoridades e passamos agora para a nossa primeira mesa redonda. Por que Santa Catarina buscou a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação? Chamamos ao palco para participar deste resgate histórico o vice-presidente da Aurora Alimentos, Marcos Zordã, que vai estar conosco por meio de videoconferência. Os médicos veterinários aposentados da SIDASC, Claudinei Martins e Clóvis Improta. O médico veterinário auditor fiscal federal Newton Antônio de Moraes, que também vai estar conosco por meio de videoconferência. Nesta mesa redonda, nós faremos um bate-papo sobre como foi o processo para a conquista deste certificado. Os participantes podem complementar as histórias e colocações um do outro. E para abrir ao rodário de conversas, eu gostaria que cada um de vocês contasse um pouco da sua experiência neste processo. Zordã, podemos começar contigo. Bem, eu queria saudar a todos que fazem parte dessa grande comemoração, que tem que ser mesmo comemorado, sem dúvida nenhuma, e dizer que, para mim, em particular, foi uma experiência ímpar. Eu, médico veterinário, formado em 1977, em 78, quando eu vim para o oeste de Santa Catarina, fui convocado pela CAFASC, no início, para que nós conseguíssemos dar uma continuidade a um trabalho inicial de vacinação da aftose, contra a aftose. Num primeiro momento, através dos próprios agricultores, nós levávamos a vacina e os agricultores é que faziam a vacinação. E, bem comentada pelo nosso deputado Sopelso, era dessa forma mesmo que as coisas aconteciam. Mas que, quando você entrava ou ia no mato, na capoeira, ou em qualquer coisa assim, você encontrava muitos frascos de vacina cheios, frascos de vacina que não tinham sido usados, justamente alguns dizendo que, se fizesse na vaca, ela diminuiria ou até pararia da lei, e no boi de canga que poderia estragar essa junta de boi. Então, logo em seguida, se começou com o vacinador. Mas daí, já na CAFASC, nós começamos a receber veterinários contratados direto pela CAFASC, no nosso caso, aqui na região, e esses, junto conosco, conveniados, nós continuamos, então, a campanha da FITOS, patrocinada pelo Ministério, com aquelas caminhonetes pretas, com a faixa branca, que todo mundo tinha medo quando chegava na casa. E esse medo, muitas vezes, nós tínhamos que levar nós, a polícia, junto, para que a polícia nos desse cobertura, porque eles se negavam, então, a receber esse carro preto, esse veterinário, que fosse, ver se realmente as coisas estavam sendo vacinadas, e levar o próprio vacinador, né? Mas a polícia, com a polícia junto, as coisas eram facilitadas, porque na época você tinha ainda muito mais medo de polícia do que se tem hoje, né? E se vendia, então, para eles o problema da suinocultura, que a FITOSA na suinocultura acabava com a suinocultura, né? A porca, em especial, não podia mais dar de mamar se estava com leitão, não podia mais caminhar, e ser muita ferida, né? Nas mamas, e tinha muita dificuldade, então, aí, muitos tiveram medo e levaram mais a sério a vacinação, né? Mas era uma briga para fazer com que o produtor entendesse que aquilo seria o futuro, o estado ficar livre, ainda se falava isso, ficar livre da febre aftosa, né? Que era uma desgraça, quem viu algum foco de febre aftosa sabe o que é ver um animal com aftosa. É terrível, é terrível. E o suírio não era diferente, né? Então, entre o medo e a garantia de que ele teria futuro com os que usassem vacinação, acabou ele aceitando através do vacinador, no caso, cada região tinha um, né? E nós tínhamos um que era funcionário direto, vacinador, e que fazia misturias, misturias nos demais para ver se aquilo estava sendo cumprido. Mas daí veio uma oposição de pessoas que pediram para que o produtor não vacinasse. Pessoas que diziam que o nosso Estado seria condenado a dizimar os animais se entrasse animal de outro Estado, e aquela conversa que sempre tem os contos, né? E é graças aos contos que nós temos sucesso. Então, olhando para o passado, isso, 77, 78, depois foi fundada a SIDASC e foi melhorado o corpo técnico, mas foi algo assim com muita seriedade, foi uma coisa que se deve muito aos vacinadores, aos médicos veterinários, sem dúvida nenhuma, mas aos secretários da agricultura, muito bem citado pelo deputado Sopelsa, que foram muito duros, muito fiel àquilo que era para ser. O secretário Zonta foi um dos que ficou até ameaçado de que se não vacinasse teria problema no Estado e não vacinou e hoje está aí o sucesso. Então, nós tínhamos na época a nossa central primeira em Chapecó, depois foi São Carlos, depois voltou a Chapecó, mas, infelizmente, muitos veterinários desses já não estão mais entre nós, já partiram para outra, mas que foram pessoas que, sem dúvida nenhuma, cumpriram um papel muito importante para o nosso Estado e para o Brasil, e que hoje é reconhecido e acompanhado por outros. Então, eu estou aqui à disposição e naquilo achar que possa colaborar, mas dizer que, de 78 para cá, eu fiquei no campo um determinado tempo, depois saí do campo, mas sempre acompanhando a parte agropecuária. E, de coração, agradecer aos secretários da época, aos governadores e aos veterinários, cafás, que depois cidades, que foram batalhadores e que hoje nós gozamos, nós aqui agora como agroindústria, gozamos disso, sem dúvida nenhuma, dando um resultado melhor ao nosso produtor, que foi e é o nosso grande objetivo. Histórias incríveis e gratificantes. Muito obrigado, Sra. Zordã. O senhor é bem-vindo a cumprimentar as histórias dos colegas também, quando quiser. Claudinei, gostaríamos que você dividisse um pouco da sua história também neste processo conosco. Bom dia para todos, todos os representantes de todos os órbitos, nossos colegas da cidade que aqui se encontram. Quando se fala em área livre de febre aptosa, eu tenho a felicidade de me expressar nesse sentido de que eu também faço parte dessa história. Quando entrei no Estado em 1971, formado lá em Curitiba, no Paraná, na Escola de Agronomia Veterinária lá do Paraná, nós entramos aqui na SIDASC no ano de 1971 e eu entrei iniciou-se em 1966 com o doutor Alberto dos Santos do Ministério, tem muitos colegas que se lembram, e do nosso querido colega Abel Just, que foi dentro da Secretaria, junto com o secretário na época, que iniciou, que assumiu do Ministério, o combate da febre aftosa em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul já tinha iniciado em 1965 e nós iniciamos em 1967 na regional de Lajas. E eu entrei em 1971 para fazer, foi a última etapa na regional de Mafra. E lá nós fizemos o levantamento das propriedades, daí começamos a vacinar, e dali eu fui para o oeste catarinense, lá na regional de Joaçaba, e também depois de Joaçaba fui para a regional aqui do Vale de Itajaí, de Mafra, lá em Jaraguá do Sul, e mais uma porção de municípios ao redor. Naquela época, cada veterinário trabalhava em quatro, cinco municípios. com isso, naquela época, nós vacinávamos, daí chegou um momento que a Secretaria da Agricultura, na época, deixou para os agricultores vacinarem. Eles vacinavam, e nós fiscalizávamos. E assim foi. Até que chegou um momento que as coisas começaram a complicar, porque começou a aparecer os focos. Nós temos seriação histórica aqui da febre aftosa que, nos idos de 70, 71, eram mais de mil focos que aconteciam. Nós temos uma seriação histórica desde 71, quando, depois que nós fizemos ali no Centro Americano de Febre aftosa, a Secretaria permitiu que nós fizéssemos uma especialização na área de biostatística e sistema de informação, nós começamos a montar um sistema de informação na SIDASC. Foi quando eu fui convidado para participar em 77, a nível central ali da SIDASC. Então, nós participamos e fomos coletando todas as informações. Semanalmente, nós tínhamos um retrato, no mesmo instante, da situação da febre aftosa no Estado. Então, nós sabíamos onde estava acontecendo não só a febre aftosa, gente, como também as demais enfermidades. Com tudo isso, nós também para auxiliar no trabalho da SIDASC, nós fizemos um mestrado na área de epidemiologia lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi onde nós fizemos a caracterização epidemiológica da febre aftosa no espaço catarinense. Nós temos identificamos, digamos assim, as áreas de maior e menor risco no Estado e por onde a doença entrava, porque nós éramos dependentes de carne bovina, 20% do nosso abastecimento interno tinha que vir de fora e, com isso, vinha a doença. E daí, nós temos que, para os sanitaristas, seria melhor que não houvesse uma movimentação de animais. Mas, se fizéssemos isso, o que seria de nós, gente? A parte do comércio de tudo. Então, com essa caracterização, permitiu o quê? De a gente montar estratégia de ação. Estratégia de ação. E, para montar estratégia de ação, tudo bem, nós sabíamos o que tinha que fazer, mas, para poder fazer, tinha que ter o apoio da legislação e também da preparação do criador no campo. Ele tinha que ser nossos parceiros. foi difícil. O trabalho que o nosso colega aqui, o doutor Clóvis, com muito esmero, ele se dedicou e tem ainda, tem se dedicado a dar cursos aí fora. Contudo, gente, depois dessa caracterização, de tudo isso, nós fazemos trabalho em conjunto, como diagnóstico educativo, epidemiológico, da febre aptosa, dos criadores de bovinos, de suínos. E, quando, na época, Santa Catarina, na época de 1990, 91, nós éramos o estado que tinha o maior número de focos de aptosa, e fizemos um diagnóstico e constatamos que, realmente, o criador sabia das qualidades da vacina, sabia que era preciso vacinar, e que, praticamente, mais de 80% diziam que vacinavam, mas, quando nós perguntamos, não é, Clóvis, quando que nós vacinávamos? Ele disse, quando a doença chegasse próximo de nós, no nosso vizinho, na nossa região. Então, a conclusão que mais de, praticamente, 20%, somente 20% que realmente vacinavam. E, voltamos a vacinar. Quando nós tivemos uma reunião lá em Curitiba, com o Ministério da Agricultura, na época, e com todos os estados brasileiros lá, nossos estados lá, nós comunicamos, na nossa apresentação, que nós íamos voltar a vacinar, na época em que os criadores que estavam vacinando, nós fomos criticados, gente, fomos criticados, entende? Dizendo que Santa Catarina tinha retrocedido 20 anos na história, nós fomos evidenciados como não tivéssemos feito o nosso trabalho, e que isso aí não poderia acontecer. Vocês querem seguir o exemplo de Santa Catarina? O representante do Ministério dizia assim, eu lá, representando a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, só tinha que ouvir. Me lembro que, naquele momento, era o tempo das transparências, eu, com uma porção de transparência lá, me atrapalhei todo, derrubei, foi aquele esparramor que daí não sabia nem onde que eu estava naquele momento. Daí eu disse assim, olha, lembrando a história, que muitas vezes para a gente, numa batalha, numa luta, muitas vezes nós temos que retroceder para depois avançar. Daí terminou o papo ali, estava até presente o doutor Santino, na época, era o presidente da cidade. E tudo isso, gente, com toda essa situação, nós voltamos a vacinar, vacinamos, foi onde o trabalho do doutor Clófio foi importante, de preparar os vacinadores comunitários, e montar algo diferente. A vacina tinha que chegar no bovino, senão não adianta, não adiantava. e nós vacinamos até que resolvemos depois, com os resultados, retirar a vacinação. Para retirar a vacinação, muitos acham, não, foi, é só retirar. Não. Dados técnicos nossos de acompanhamento, o que nós fizemos? Toda uma seriação histórica de, desde quando começou a vacinação até 1980, 1980, 81, e depois de 81 até 1993, quando deu o último foco de febre aftosa em Santa Catarina, que foi lá no frigorífico de São Miguel do Oeste, com os suínos oriundos do Paraná, que era o Abrasil 70. Entrou-nos dentro do frigorífico, a inspeção e a defesa em trabalho conjunto dizimou a doença ali. não saiu nem para as propriedades ao redor e nem para as propriedades dos funcionários do frigorífico. Foi feita a sorologia de tudo aquilo. O mesmo vírus que saiu do Paraná entrou em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul eles tiveram que fazer um trabalho de vacinação perifocal porque a doença se espalhou lá no estado. E isso é que fez com que nós chegássemos a uns dados técnicos que em termos de estatística e epidemiologia nos desse a segurança além de todas as medidas que foram tomadas que estão sendo tomadas atualmente de que realmente Santa Catarina poderia retirar a vacina. São dados técnicos referentes ao valor epidêmico. O que é isso? Tínhamos regiões do estado conforme as regiões de risco e que a aftosa era de cada sete meses sete meses tinha a aftosa. Outros de nove em nove meses tinha a aftosa. Outros de dezesseis em dezesseis meses tinham a aftosa. Isso é a média, mas tinha município que tinha a aftosa a todo momento. Identificamos as propriedades de risco. Tudo isso e depois do trabalho que nós fizemos de vacinar a partir de mil novecentos e depois de noventa e um até dois mil quando nós retiramos a vacinação ali dava os indicadores de que com segurança nós podíamos retirar a vacinação porque ela era um regiões com tendência a ser livre. Com tendências a ser livre. Foi quando com esses resultados apresentamos a direção da SIDASC, apresentamos para a direção da Secretaria da Agricultura e que nós poderíamos realmente retirar a vacinação. Esses dados nos garantiram face à situação que nós tomamos no Estado. E com isso tiramos a vacinação o incidente que o nosso secretário da Agricultura na época Sopelsa é que nós nos reunimos lá no centro que como voltou os focos no Rio Grande do Sul eles queriam que nós tirássemos voltassem a vacinar e nós com todos os dados técnicos com todo o apoio da comunidade das águas de indústria todos lá estavam reunidos e foi jogado aquilo ali e toda a SIDASC a Secretaria da Agricultura Ministério da Agricultura as águas indústrias os representantes dos trabalhadores rurais foram unânimes em apoiar não vamos vacinar não vamos vacinar e quando nós comunicamos em Curitiba aquilo que nós não íamos vacinar foi um foi uma tristeza para quem estava lá e com isso nós retiramos a vacinação mas com o apoio dos agricultores e do trabalho de educação sanitária junto com todos os nossos colegas isso aí é uma conquista de todo o corpo da cidade que não só médicos veterinários agrônomos os administrativos enfim todos os setores da da nossa sociedade né principalmente os os agricultores né porque eles eram né a figura principal dentro desse processo nós é retiramos a vacinação em maio 25 de maio de 2007 nós recebemos antes já tínhamos o reconhecimento pela né pela OED de livre com vacinação e agora livre sem vacinação né e com isso né só temos a dizer que ficamos felizes de ser lembrados né já quando nós assumimos o setor de epidemiologia e bioestatística da SIDASC em 77 em 2010 tive a oportunidade de recepcionar as nossas colegas que entraram na SIDASC através de concurso e fiquei um tempo lá com eles né Pedro Américo ele não está aqui mas ele dizia assim que eu era o último a fechar a porta da cidade mas enfim porque não tinha não era feito o concurso público daí foi feito e entraram que estão hoje ainda e tive a oportunidade de ficar junto por um tempo né para digamos assim dar um pouquinho daquilo que a gente sabe né porque o conhecimento nós sabemos ele tem que ser ele não pode ser mais individual né ele tem que ser coletivo porque se a gente né passa aquilo que sabe São Beda né é um é um padre lá que viveu no ano de 890 né depois de Cristo né ele dizia assim que o caminho do sucesso ele dizia assim o caminho do erro do insucesso era não ensinar o que se sabe não passar aquilo que aprendeu e perguntar o que não sabe né então e o sucesso é o contrário vamos ter que ensinar o que se sabe repartir com todos que estão ao nosso redor e aquilo que a gente não sabe gente tem que ter a humildade de pedir ajuda né como pedir muito auxílio aí para os novos na era da computação foi o último desafio e muitas vezes nós falamos em políticas essas coisas todas uns são a favor outros são contra mas eu fico com Maquiavel que diz assim nós praticamos dentro da cidade pelo menos dentro da minha visão a política da boa vizinhança ele diz assim o mundo da política não leva ao céu porém a ausência dela é o pior dos infernos é isso aí obrigado pela oportunidade senhor Claudinei muito obrigado por ser sempre o último a fechar a porta e por levar o trabalho tão a sério com tanto afinco para que a gente pudesse chegar a esse status diferenciado que Santa Catarina conquista Clóvis na época qual foi o papel da educação sanitária junto aos produtores como ferramenta no processo de retirada da vacina conta um pouco para a gente desse processo houve muita resistência bem eu tenho que fazer uma breve retrospectiva da minha vida profissional eu entrei quatro anos depois do Claudinei entrei em 75 fui designado para ainda na época do doutor Abel da Cafasco Codeza e aí fui assumir a sub-área de Santo Amaro da Imperatriz que além de Santo Amaro envolvia palhoça e águas mornas e sem as estradas boas que nós temos hoje depois fiquei em Santo Amaro durante um ano e meio e fui eu pedi minha transferência para a Xancherê que naquela época quando alguém dizia assim olha o fulano foi transferido para a Xancherê para a Maravilha Abelardo o que ele aprontou para o Abel mas eu não eu pedi a transferência para lá por que? em Santo Amaro eu não vislumbrava muita coisa porque não tinha eu vinha de um trabalho na Bahia quando eu me formei fui trabalhar em uma granja de suínos de 5.500 cabeças era um projeto muito grande que tinha lá e eu queria trabalhar diretamente com aquilo que eu estava preparado para trabalhar e quando eu conheci Xancherê eu me encantei com Xancherê e fui para lá mas fui de ponta cabeça o colega que estava lá o Miguel virou para mim e disse vai vagar nós estávamos fazendo levantamento primeiro levantamento do celoso do Estado e o Miguel disse para mim vai vagar que eu vou embora para Chapecó e aí eu já cheguei lá e já pedi e aí o nosso colega Oswaldo Rubim que era o meu gerente regional chega para mim rapaz você vai para Xancherê que nada fica aqui você está perto da capital e tal não vou para lá e foi lá que eu me realizei muito profissionalmente quando cheguei em Xancherê eu descobri uma coisa muito interessante o prefeito que estava no momento lá ele era um grande administrador e uma coisa que ele criou foi comissões a prefeitura era constituída de várias comissões o senhor Ouvirio Bortoluzzi tinha essa visão então ele criou comissão de agricultura comissão de meio ambiente comissão de defesa civil educação saúde e eu fazia parte acho que de umas quatro quatro ou cinco comissões lá agricultura saúde defesa civil meio ambiente tinha mais uma lá que era política agrícola alguma coisa assim enfim e eu fazia parte como eu fazia parte da comissão de educação eu comecei a pensar assim poxa nós estamos trabalhando muito em cima da coerção e pouco em cima da educação e aí eu conversando com a secretária dona Elza Marinho eu falei para ela eu disse eu tenho muita vontade de trabalhar com as escolas e eu trabalhava já à noite ministrando aula no curso de técnico agropecuária lá do colégio La Salle eu fui professor do início do curso do colégio La Salle e aí nós chegamos com minha experiência lá do colégio La Salle eu gostaria também de trabalhar com as escolas municipais e aí começamos a trabalhar com as escolas municipais fazendo palestras explicando para os alunos para as crianças como é que funcionava a defesa sanitária como é como por que tinha que vacinar história toda e descobri também uma coisa muito interessante em Xancherê porque havia algum qual era o motivo de haver inadimplência e discutindo com Rosito Melhoranza que era o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais que albergava a maior quantidade de produtores começamos a discutir isso e eu vi de algumas pessoas que eles não compravam a vacina porque a vacina era cara naquela época os vidros eram de 40 doses e as propriedades rurais em Xancherê tinham a média de 10 cabeças eles tinham que comprar um vidro de 40 e jogar 30 fora para utilizar 10 e nessa conversa com Rosito aconteceu uma coisa muito interessante o Rosito chegou e disse para mim se a gente treinar os nossos líderes porque o sindicato de lá de Xancherê o Citrux tinha em cada comunidade três líderes a gente treina o pessoal para fazer a compra da vacina coletiva e a gente vocês ensinam a ele a aplicar a vacina e assim foi feito e aí melhorou a eu digo olha aqui está um caminho bonito nós temos que pensar nisso e também consegui na época voltando para a área de educação sanitária junto a Rádio Princesa o diretor da rádio o senhor Miguel Quileme era pessoa muito aberta e muito amiga eu consegui um espaço de 30 minutos a cada a cada quinta-feira para fazer um programa chamado Informativo Codeza onde a gente tinha um um diálogo com o produtor e esse diálogo era muito interessante porque a Rádio Princesa tinha uma abrangência que não envolvia só o município sem xerê pegava também chaxim faxinal alguma coisa de xavantina abelardo luz e aquilo ali servia também para os colegas desses outros municípios mandarem avisos e tudo mais e o programa era feito sem eu nunca ter aprendido a fazer um programa de rádio na minha terra eu tinha trabalhado uma época num serviço de alto-falantes lá que era era de um amigo do meu pai mas não tinha a técnica de produzir um programa de rádio e mais ou menos assim eu meti a cara e fiz e esse programa me deu um sentido da responsabilidade que você tem enquanto comunicador nós estávamos em 1978 com focos de peste suína africana lá em Xancherê e na hora que nós fomos sacrificar os animais numa propriedade do Guernal Guzato a esposa dele chegou para mim e olhou para mim e disse assim o senhor é doutor Clóvis eu disse senhor como é que o senhor vem na minha propriedade o senhor que é um homem que toda quinta-feira ensina tanta coisa boa para a gente vem na minha propriedade para matar os meus porcos aí eu sentei com ela e tive que conversar explicar o porquê que está acontecendo isso e aí agradeço muito também a Seara porque a Seara se comprometeu conosco a colocar os animais depois do período de quarentena colocar os animais nas propriedades pelo preço que eles haviam sido indenizados pelo Ministério da Agricultura e tanto que o prejuízo foi muito pequeno para eles e o Ibanó depois construiu uma baita de uma casa muito boa e isso foram coisas que foram servindo de alicerce para aquilo que eu fui depois colocar em prática quando eu cheguei na SIDASC em Florianópolis para coordenar o programa de educação sanitária depois de passar por MAFRA como coordenador regional e Joinville como estava fora da SIDASC estava prestando trabalho cedido para a Associação Catarines Criador de Bovino depois quando eu voltei para a SIDASC eu fui para a MAFRA como coordenador regional e lá em MAFRA eu chamei o colega Ernesto Dias da Silva e disse para o Ernesto 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 foi pioneiro Ernesto foi quem começou a campanha em 66 aqui e eu disse para ele expliquei o meu plano de trabalho agora é vamos montar um programa de rádio na Rádio São José e vamos começar a trabalhar com as escolas e aí comecei a trabalhar com escola e o programa de rádio semanal que a gente gravava na quarta quinta-feira e ia para o ar no sábado de tarde isso aí deu uma repercussão muito boa e foi quando me designaram para fazer o curso de educação sanitária e comunicação em São Paulo pela organização Pan-Americana de Saúde um curso de especialização quando eu voltei já estava com a minha transferência para aqui e foi onde assumi foi onde eu comecei a ver que nós tínhamos que primeiramente capacitar os colegas para desenvolver o trabalho da educação sanitária e nesse trabalho a ser desenvolvido foram utilizamos o nosso centro de treinamento lá de Indaial que não existe mais infelizmente e lá no centro de treinamento em Indaial foi foi o o nosso como se diz o nosso centro de formação em educação sanitária e começamos a trabalhar e capacitar os colegas não só da SIDASC mas também alguns colegas da agroindústria alguns colegas que eram do Ministério da Agricultura colegas do Estado particulares privados estudantes e também colegas de outros estados e também dos países do Mercosul porque o centro pan-americano de febre aftosa começou dentro do projeto da Bacia do Prata começou a pedir para ceder vaga para Bolívia Paraguai Argentina e Uruguai então nós capacitamos também colegas e semeamos essas sementinhas jogamos essas sementinhas na cabeça dessa turma aí e aí é onde começamos na SIDASC a montar os projetos educativos um dos primeiros projetos educativos foi o projeto de educação sanitária nas escolas que hoje foi redominado como sanitarista júnior e esse projeto começou com o projeto piloto em 13 de maio conduzido pelo colega Ademir Montegut e nós montamos nesse ano de 1988 o primeiro manual do professor juntamente com o Ademir e com o colega Albertan Martins que já não está mais comigo e que era prima do Claudinei e aí começamos a trabalhar isso com os professores e essa ideia passou para outros municípios fomos estendendo a partir do projeto piloto para outros municípios de repente o estado de Santa Catarina estava coberto com esse trabalho esse trabalho me deu uma alegria muito grande foi quando um produtor rural do município de Itaió numa reunião da associação de pais e professores relatou que ele havia escondido cinco cabeças como o Sopelso acabou de falar para nós aqui uma junta de boi e três vacas leiteiras para não perder o trabalho nem a produção de leite e quando ele conta isso na mesa para os filhos o filho dele vira e diz para ele quanto que o pai ganhou com isso na época a vacina custava 70 centavos a dose três reais e cinquenta e ele diz assim agora o pai faz a conta de quantos três reais e cinquenta o pai vai gastar no dia que acontecer a fitosa na nossa casa e quantos nossos vizinhos vão perder em cima desses três reais e cinquenta que o pai economizou e o pai para para pensar e aí quando o vacinador passa no outro dia de manhã ele chama e diz olha tiveram cinco cabeças que escaparam não consegui pegar você podia fazer a vacinação e o vacinador vacina e ele agradece na reunião ao trabalho que a SIDASC fez com o projeto educativo nas escolas e a professora por ter abraçado esse projeto e outro momento importante foi quando aconteceram os focos no Rio Grande do Sul que uma comunidade na época ainda era município de Lages na beira do Rio Pelotas tinha um produtor que estava trazendo um produtor lajeando que estava trazendo gado de lá de vacaria para o Rio Grande do Sul porque com o foco foi fechada a divisa ele trazendo contrabandeando passando pelo rio e os meninos da escola chamaram a SIDASC porque eles estavam tendo aulas de educação sanitária na escola e notificaram o cara lá na SIDASC e o Vicente e o Joni foram lá e grampearam o cara entendeu e aprenderam os animais e foram os animais destruídos depois ele queria pegar os meninos da escola sem baixar com o negócio e o cara não era não era não era flor que se cheirasse bem então esse foi o trabalho que a gente vislumbou lá do tempo de Xancherê para implantar para o Estado o segundo foi o trabalho de formar as comissões municipais de saúde animal as famosas comusas porque com a experiência que eu tive em Xancherê das comissões que o senhor rovilho tinha na prefeitura eu imaginei que a gente poderia desenvolver isso dentro do serviço trazendo a comunidade trazendo os representantes da classe produtora para dentro do serviço para repartir com ele com eles essa responsabilidade claro que tivemos problemas sérios teve um colega que inclusive numa determinada região que assim fiz a comissão para não me incomodar sou eu o cara da EPAG e o cara lá na época ainda era Caresc o cara da Caresc e o presidente do sindicato rural que é meu compadre animalzinho a comissão não é para te atrapalhar a comissão é para dividir responsabilidade com você para te ajudar no momento que você precisar mas a cabecinha dele era tão minúscula que não conseguia enxergar isso então e com isso a gente conseguiu muita coisa porque eu assisti no município de Videira tivemos uma denúncia de doença vesicular depois comprovou que era estomatite mas na época era uma denúncia de doença vesicular e o colega Clóvis Dalvesco era o nosso gerente regional lá e o Dalvesco convoca a Comusa isso era de tarde já no final da tarde ele convoca a Comusa para uma reunião na Câmara de Vereadores na manhã seguinte na manhã seguinte a Câmara de Vereadores estava com todos os membros da Comusa em menos de duas horas nós saímos de lá com um plano estratégico para se trabalhar para se trabalhar essa 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 emergência cada um sabendo papel que cada um ia desempenhar então isso aí são coisas que e por fim nós fizemos tudo isso porque no curso que nós fizemos em São Paulo nós deslumbramos um modelo de sanitarismo baseado em três pontos básicos a epidemiologia e para isso a gente contava com Claudinei a legislação sanitária e para isso a gente contava com o doutor Oswaldo Rubim na secretaria que era hábil em escrever decretos artigos o governo e o comus sabe muito bem disso não é então isso aí era importantíssimo porque ele tinha uma habilidade para escrever sabia amarrar aquela legislação de uma forma tal que não tinha para onde escapar e nós desenvolvendo na área os trabalhos de educação sanitária e esse triângulo equilátero porque nenhum desses três pontos pode ser mais importante do que o outro mas todos tem que trabalhar harmonicamente foi o que serviu de base e aí a gente começou a pensar naquela história dos vacinadores e se bem a gente tem que começar a pensar em formar porque vamos formar os vacinadores e aí conversando com o Claudinei Claudinei falando da possibilidade de a gente retirar a vacina está na hora da gente começar a capacitar esses vacinadores ou aqueles que queiram como agentes de saúde agropecuária e aí nós começamos a formar os nossos agentes de saúde agropecuária lá em Daial e é para cada turma iam sete regionais cada uma um veterinário levava escolhia sete e dentro da regional um eram três três ou quatro carros que deslocavam cada um levando um dos um dos levando três vacinadores e aí esses carros iam para lá os colegas locais eram quem levava os seus vacinadores por quê porque nós sabemos que em educação existe uma coisa chamada insight ou seja você aprende é que nem o o animalzinho a primeira pessoa que ele vê a primeira coisa que ele vê quando ele nasce ele atribui aquilo a a mãe a mãe dele e no nosso caso quem ensina primeiro você nunca vai esquecer a sua primeira professora porque ela é a mãe dos seus conhecimentos e aí a gente tinha que criar esse vínculo entre o nosso produtor e o nosso profissional local e aí é onde começa a formar o trabalho de formação de agentes de saúde agropecuária e esses agentes foram de uma uma contribuição fantástica depois da hora em seguida eles passaram a ser denominados agentes de saúde agropecuária porque os colegas da área de da da defesa vegetal incorporaram a ideia também de fazer esse mesmo trabalho de prepará-los para as emergências na área vegetal e receber e passaram a receber a os ensinamentos na área na área vegetal e aí eles tiveram essa formação também um momento muito importante foi quando o colega Edson Nascimento lá de Chapecó proporcionou um encontro de agentes de saúde agropecuária lá em lá em Chapecó no Hotel Lange onde tivemos mais de 450 agentes de toda a região de Chapecó toda a regional de Chapecó presentes naquele ato doutor Claudinei está testemunhado lá a fotografia do evento e esses agentes você notava como eles vibravam ao abraçar a causa a entender aquilo e o pior de tudo é que a gente escuta de um colega quando um colega de um município vizinho dele diz para ele olha o agente fulano lá mandou te avisar que está passando um caminhão meio suspeito lá na comunidade dele e ele vira para o colega ele mandou a placa do caminhão mandou a marca do caminhão o tipo do caminhão aí eu virei para ele o cara você me desculpe ele fez o papel dele saber da marca do caminhão e a hora que passa ele te informou agora a marca do caminhão a placa do caminhão é coisa que você vai ter que fazer você como profissional de defesa você como sanitarista tem que fazer então às vezes a gente tem que ser duro porque o cara foge da história mas o agente cumpriu o papel dele nós vimos agentes de saúde agropecuária chegar e proibir a entrada de animais na barranca do rio Uruguai de chegar na propriedade do caso e dizer teus animais estão fechados e eu estou comunicando a SIDASC então esse trabalho de participação comunitária é aquilo que eu vibro até hoje e que me satisfaz hoje atualmente eu disse no dia que eu saí eu falei pro meu querido colega Flávio que era o Flávio Veloso que era o gerente disse pra ele estou saindo da ativa pra entrar na tropa de reserva quando precisar é só dar um grito e toda vez que ele deu o grito eu estava lá presente estou até hoje presente e toda vez que a SIDASC me procura pra atuar eu estou junto estou junto porque a minha empresa estou na minha empresa estou na minha casa eu tenho amor por essa empresa e hoje não parei de trabalhar eu só saí da SIDASC e minha mulher às vezes mas você está aposentado disse não não estou aposentado a prima da Lola não estou aposentado eu só saí da SIDASC eu estou na tropa de reserva e não posso parar de trabalhar e hoje eu ministro cursos de educação sanitária para as várias agências de defesa aí do Brasil agora mesmo tivemos com o Beneplasto do meu amigo Diego nós tivemos treinando 475 profissionais da do IDAF da IDAF lá no no Amazonas em dezembro num curso de pré-serviço e contei com a presença de mais três colegas da SIDASC o Zago o Flávio e o Diego Agrono e nós tivemos esse esse prazer de estar capacitando essa gente com esse tipo de filosofia e além disso eu sou professor hoje do curso de mestrado e doutorado profissional em defesa agropecuária em defesa sanitária animal da Universidade Estadual do Maranhão como professor colaborador e também como professor colaborador do curso de especialização em defesa sanitária animal da Universidade Federal da região Amazônica no Pará e agora me deram mais um encargo o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul está criando um curso de especialização em educação sanitária onde me convidaram para ministrar a disciplina de projetos educativos então estamos não estamos parados e numa reunião da coordenação do curso um dos colegas lá mais novos mas você não pensa assim em parar eu digo meu caro cada vez que eu venho e cada turma que eu pego é uma edestida longa vida que eu tomo entendeu porque aí eu tenho sentido na minha vida eu tenho sentido no momento que eu estou com os meus alunos na sala de aula é um momento de rejuvenescimento é um momento de crescimento não só individual mas crescimento coletivo como um bom freiriano eu penso igual a ele há um momento em que você tem que ser educador educando e outro momento que você tem que ser educando educador eu tenho ensinado muito mas tenho aprendido muito com eles eu quero aqui agradecer a presença de vocês agradecer a todas as entidades aqui presentes ao meu amigo Marcos Ordã que há muito tempo não vejo que dividimos trabalho lá na região do oeste ele era na época eu era da SIDASC e ainda era da CAFASC ainda e ele era conveniado da cooperativa e dizer para o Marcos Ordã ele está ali vendo não mudou muita coisa não só o cabelo embranqueceu mas é isso aí gente eu quero agradecer a oportunidade a Jaqueline a Dani e a todos os meus colegas da SIDASC de hoje dizer que sempre estarei de pé e apostos para atendê-los toda vez que que necessitarem e essa é a minha missão e eu quero continuar assim obrigado Clóvis muito obrigado por acreditar e abrir os caminhos para a educação sanitária fundamental para a gente continuar sempre avançando ela foi pioneira na criação do sanitarista júnior e do educar brincando Newton nós queríamos que você contasse a experiência de quem esteve na França na sede da UIE com a comitiva brasileira para receber o certificado primeiro eu gostaria de agradecer o convite é um prazer poder participar aí ouvindo a história que o Clóvis apresentou o Claudinei o Marcos Zordã eu gostaria assim de agradecer em primeiro lugar o convite que o Diego nos fez queria falar um pouco dessa experiência eu me lembro muito bem do dia lá em 2007 quando eu estava lá com o nosso colega Hélio Vilela defendendo o pleito do Brasil perante a UIE para que Santa Catarina fosse reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação mas eu primeiro gostaria de relembrar aqui alguns nomes relembrar um pouco da história da febre aftosa então acho que o programa de febre aftosa é um ótimo exemplo de um programa de estado é um programa que foi pensado lá em 1963 foi para quem está e lembra um pouco mais da história foi reformulado em 1992 nós tivemos os primeiros frutos em 1998 quando houve o reconhecimento de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul como livre de febre aftosa com vacinação depois em 2000 quando retirou a vacinação de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e Santa Catarina mesmo após os focos lá de joia voltar o Rio Grande do Sul voltou a vacinar e Santa Catarina se manteve firme então de 2000 até 2007 quando foi iniciado um trabalho para repetir o reconhecimento internacional de zona livre sem vacinação perante a OIE então é lembrar um pouco dessa história depois de 2007 quando houve uma reformulação do programa de febre aftosa com a publicação de uma nova normativa essa normativa 44 e depois em 2018 quando o Brasil obteve o reconhecimento internacional de todo o país livre de febre aftosa então é um desafio que foi enfrentado por quando eu fico olhando o Clóvis falando o Claudinei falando da história a gente fica muito satisfeito eu comecei a participar dessa história a partir de 2002 quando eu entrei aqui no Ministério da Agricultura e lembrando um pouco disso eu gostaria de aqui tecer e dar um pouco valorizar o trabalho que foi feito por colegas que vieram antes de nós aqui antes aqui desse grupo que está aqui ou de outros que ainda estão aqui ainda então já foi lembrado pelo deputado Sopel o doutor Hamilton Farias que já é de saudosa memória doutor Jamil doutor Jorge Caetano a doutora Denise a doutora Ildara doutor Geraldo de Moraes que hoje é o diretor do Departamento de Saúde Animal Hélio Vilela secretário de Defesa Agropecuária à época em 2007 doutor Inácio Troetes e também o secretário Gabriel Maciel que também já partiu mas deixou aqui um trabalho muito grande e de outros colegas do Ministério da Agricultura do Panaftosa a gente não pode deixar de lembrar dessas pessoas que apoiaram o Brasil nesse trabalho e mais ainda o apoio que nós sempre recebemos aqui com o programa de febre afetosa dos produtores das empresas das empresas produtoras de vacina então se a gente fosse lembrar teriam muitas pessoas eu não vou esquecer mais nomes aqui porque seria talvez até injusto a gente esqueceria de algumas pessoas mas de todos que contribuíram para isso então eu lembro muito bem desse trabalho que a gente fez lá na OIE era somente uma defesa juntamente com o estado de Santa Catarina nós defendemos ali o pleito no grupo ad hoc lá existia ainda hoje já mudou um pouco mas na época em 2007 tinha a possibilidade do Brasil mandar profissionais para defender esse pleito que se houvesse alguma dúvida ali no grupo ad hoc a gente poderia apresentar a defesa e eu lembro muito bem que a gente estava lá esperando o momento ansioso ali para ter alguma coisa e no último momento nos chamaram eu e o colega Hélio Vilela que estávamos trabalhando lá esperando no dia para responder algum questionamento eles nos chamaram nós saímos correndo para responder e eu lembro que foi muito fácil porque Santa Catarina já tinha um trabalho feito como vários colegas disseram aí desde o ano 2000 que vinha de um trabalho anterior como Claudinei bem apresentou e o Clóvis então foi muito fácil Santa Catarina não houve nenhuma dificuldade a gente também apresentou algumas respostas que eles perguntaram para o estado do Pará porque a parte sul do Pará nessa mesma época recebeu o reconhecimento de livro de pedraptosa com vacinação e nós conseguimos ali obter êxito nesse trabalho então é um prazer participar com vocês participar dessa vitória eu gostaria de dar os parabéns para todos os profissionais da SIDASC para as pessoas que os produtores os assinadores todas as pessoas que participaram ativamente desse trabalho então gostaria de em nome aqui do Departamento de Saúde Animal o Dr. Geraldo Marcos de Moraes hoje ele não ele está participando até mesmo da reunião da OIE por isso ele não pôde participar então estamos aqui eu e o Gabriel que vai falar um pouco mais representando o Departamento de Saúde Animal então eu gostaria de dar os nossos parabéns por essa conquista e lembrar que nós temos eu vi aí vários colegas escrevendo aí no chat nós temos um desafio muito grande e a gente precisa vestir essa camisa as pessoas precisam entender os políticos precisam entender que é mais difícil manter e continuar esse trabalho do que somente a conquista lá atrás então todos tem que entender isso eu gostei muito das falas que foram ditas anteriormente a sociedade tem que entender isso os políticos tem que entender isso e nós que somos servidores da sociedade temos que entender claramente o nosso trabalho e eu sei que vocês tem executado isso com muito primor então eu estou à disposição para mais alguma pergunta mais alguma discussão muito obrigado Newton obrigado pelas contribuições obrigado pelas histórias divididas e obrigado por todo o trabalho agradecemos aos participantes por dividirem conosco as enriquecedoras histórias que levaram Santa Catarina à conquista de seu status sanitário de excelência aproveitamos também para agradecer mais uma vez as mais de 50 sindicatos entidades unidades da cidade que universidades que nos assistem e há mais de 400 pessoas que nos veem ao vivo pelo Youtube em função do adiantar da hora não faremos intervalo e vamos agora para a nossa segunda mesa redonda cenário para o futuro do agrocatarinense para compor a mesa chamamos à frente o Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Mapa que faz parte da Coordenação de Emergências Zoossanitárias Gabriel Torres que vai estar conosco por meio de videoconferência o Secretário de Estado da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina Ricardo Mioto o Diretor de Defesa Agropecuária da SIDASC Diego Torres Severo e o Presidente do Sindicarme José Antônio Ribas que também vai estar conosco por meio de videoconferência assim como na primeira mesa faremos um bate-papo desta vez voltado para o futuro lembrando que os participantes podem complementar as falas e colocações um do outro para abrir e orientar para abrir e orientar a conversa convidamos o Presidente do Sindicarme José Antônio Ribas Bom dia a todos me escutam bem tá ok aí o nosso áudio podemos seguir tudo ok por aqui Ribas ok estão me ouvindo estamos te ouvindo Ribas maravilha muito obrigado eu quero aí agradecer oportunidade é uma honra estar aqui falando com vocês para essa data e esse evento tão importante para o estado de Santa Catarina e para o Brasil de maneira efetiva ouvir aí as falas do nosso deputado e presidente da Assembleia Sopelsa da relevância disso tudo de toda essa história quero agradecer aí a oportunidade de estar falando aí para o Diego Severo para o Mioto nosso secretário de Agricultura Oswaldo Mioto do ICASA enfim a todos aí dizer até pelo que eu tenho ouvido aí de todas as histórias que é uma honra estar herdando hoje uma entidade que participou ativamente desse processo está herdando uma entidade que tem um papel importante cientes da nossa responsabilidade e compromisso em seguir para frente o que eu vou falar com vocês hoje é um pouco do olhar para frente então eu vou eu vou compartilhar com vocês aqui um material muito rápido tentarei ser o mais rápido possível peço desculpa até por não estar presencialmente com vocês aí em função de outros compromissos eu espero que já estejam vendo bem o material aí para que a gente possa ir seguindo a nossa abordagem eu vou fazer um olhar para frente vou tentar ser muito rápido nessa abordagem falando de alguns desafios que trazem para nós algumas responsabilidades algumas reflexões absolutamente relevantes para a gente entender os desafios dos dias que virão de como a gente tem uma história de sucesso que nos trouxe até aqui parabéns maior orgulho dessa história estamos recebendo um bastão de gente muito competente que nos entregou uma cadeia de aves e suínos que tem um selo de qualidade que fala por si próprio exportadora para 150 países os melhores certificados de exportação que uma água indústria brasileira pode ter e diria até que na grande maioria dos casos o melhor certificado que uma água indústria no mundo pode ter exportamos para os mercados mais exigentes mas isso são os dias que nos trouxeram até aqui nós precisamos falar um pouquinho agora fazer a nossa discussão do que vem pela frente quais são os desafios que nós teremos à frente como nós vamos enfrentar esses desafios quais são qual o nosso papel frente a tudo isso que implicações que isso traz para a nossa cadeia de produção de aves e suínos isso é bem relevante eu não tenho aqui nenhuma pretensão de dar respostas prontas mas sim fazer provocações nós temos aí assistindo técnicos das nossas entidades públicas aí nós temos profissionais da área das água indústrias profissionais liberais nós temos setor público aí os nossos representantes políticos é uma provocação generalizada sem colocar chapéu em ninguém mas todos nós olhando como participantes ativos dessa cadeia de produção de aves e suínos que tem um papel relevante dentro de todo o ambiente socioeconômico do Brasil e do mundo hoje diria até então a minha provocação é de falar um pouco do cenário futuro para o agropecuário catarinense nós temos que fazer um olhar para dentro um olhar para fora para entender toda esta complexidade aqui e eu começo com essa provocação nós temos novos paradigmas na mesa nós temos aí uma nova geração de na população mundial que vem com outras perguntas que vem com outras reflexões que vem com outras abordagens que nós precisamos fazer uma adequação super relevante para atender esse novo mercado esse novo consumidor que quer entender mais e melhor o propósito de todas as cadeias de produção e baseado nisso nós fazemos o nosso olhar para as nossas fortalezas e nossas fraquezas para que a gente possa transformar as ameaças em oportunidades todos vocês sabem nós temos uma cadeia de produção de aves e suínos que ela traz para dentro dela duas características do ambiente socioeconômico que não são comuns em outras atividades econômicas aí se eu der um exemplo para vocês se eu for uma indústria de produção de telefone de roupa eu produzo muitas unidades durante todo o dia durante todo o tempo isso traz intensidade para a atividade nós temos essa intensidade todos os dias aí nós temos 26 milhões de aves sendo abatidas no Brasil 160 mil suínos sendo abatidos no Brasil traz uma intensidade de atividade muito grande ao mesmo tempo que nós temos uma extensividade entre o franguinho que está chegando na mesa do consumidor e o trabalho inicial na cadeia de produção passam-se aí três, quatro, cinco anos de trabalho então é uma cadeia extensa que demanda de muito planejamento muita gestão muita orquestração que qualquer ruptura qualquer descontinuidade dentro desse processo tem efeitos perversos sobre toda a cadeia seja sobre a ótica de custos sobre a ótica de atendimento de volumes enfim sobre várias variáveis essa é a complexidade por isso tanta inteligência necessária da academia da pesquisa do serviço público oficial do serviço dos nossos líderes políticos de toda a nossa água indústria de todo o mundo trabalhando esta cadeia vem passando se a gente olhar para o hoje vem passando por desafios relevantes nós temos uma pressão de custo que eu só vou dar uma adiantada aqui e aí eu já volto uma pressão de custo que todos vocês sabem o que significa de onde saímos em janeiro de 2019 em custos de produção para onde estamos chegando em maio de 2022 para as pessoas terem a compreensão hoje de um produto pronto para a venda seja lá dos nossos colegas do Marcos Zordã e da Aurora seja do Chapéu que eu também uso como diretor da Seara seja de qualquer água indústria do que fica pronto embalado lá na distribuição no centro de distribuição das nossas empresas hoje 80% deste custo é feito antes de entrar no portão das nossas fábricas ou seja é um custo agropecuário dada a inflação que nós estamos sofrendo sob a base do custo de produção seja pelo aumento do petróleo que os combustíveis afetam toda a cadeia logística custo do papelão do aço do plástico da energia elétrica e o mais relevante de todos o custo do grão que trouxe impactos muito relevantes nós temos dito inclusive em conversas adiantadas com todo o setor a nível nacional que o frango e o suíno hoje são fatores de deflação para o mercado nós recebemos uma inflação nos custos que já supera o 100% e nós estamos entregando para o consumidor uma inflação no alimento de 30% ou seja a cadeia vem absorvendo isso e isso mostra o papel que ela pode cumprir eu volto aqui pressão de custos custos são muito relevantes e nós temos pressões sobre a qualidade de um consumidor mais exigente de um consumidor atento a saudabilidade do alimento que vai consumir de uma nova geração de mercados muito atentos a essas questões de saudabilidade eu vou falar logo à frente desse novo conceito que não é novo na verdade mas a gente está começando a falar mais dele agora que essa roupagem de sustentabilidade vem agora com o conceito de ESG que é environment como uma parte relevante para o Brasil que é a parte ambiental que eu vou comentar à frente também mas de governança de social enfim toda uma roupagem que vem junto com esse grande quesito qualidade a qualidade transcende a qualidade específica ou intrínseca ao produto a qualidade de toda a cadeia nossa de produção que a hora podemos chamar de qualidade sustentabilidade de ESG como a gente quiser chamar e também a sanidade porque não dá uma ênfase aqui e eu sempre falo muito eu botei em destaque em vermelho que eu sempre lembro custo machuca sanidade mata custo machuca nos faz sofrer sangra as nossas companhias sangra toda a cadeia todo o encadeamento de produção mas a gente tem uma resiliência um protagonismo muito grande para conseguir ir resolvendo essas questões e superando os obstáculos sanidade mata sanidade se nós tivermos um problema relevante dentro do nosso território nós podemos ser excluídos do mercado nós perdemos o ingresso para o jogo então isso é relevante é preciso que a gente entenda esse novo ambiente econômico político social que está acontecendo pós pandemia com essa mudança de mercados os reposicionamentos de China para que a gente consiga entender e eu já vou comentar algumas coisas também no olhar para frente aqui mas também preciso dizer que nós precisamos olhar para o nosso agronegócio com muito mais respeito do que temos olhado nós precisamos todos nós todos que me assistem aqui todos que me ouvem entender que tem que usar o chapéu de embaixador do agronegócio porque nós somos atacados frequentemente com inverdades ora com situações que eventualmente precisam de correção eu não vou fazer negacionismo nós sabemos que temos problemas mas nós temos que olhar também o quanto a gente entrega de resultado hoje para a sociedade o agronegócio é responsável por levar o desenvolvimento desse país para longe do litoral para longe das grandes capitais leva o desenvolvimento para cidades como Chapecó que se torna um polo do Brasil hoje para cidades como Tangará da Serra como Lucas do Rio Verde enfim cidades longínquas que tem hoje grande qualidade de vida grande desenvolvimento graças à presença do agronegócio números que apoiam a minha abordagem aqui vem da Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostra que o índice de desenvolvimento humano de cidades onde possui atividade de aves e suínos é significativamente maior do que de cidades que não possuem atividade de aves e suínos mas todo o agronegócio tem um papel fundamental nisso de geração de riqueza eu costumo dizer que o melhor plano social o melhor plano de distribuição de riquezas para o país é o agronegócio o agronegócio ele cria movimento econômico movimento econômico gera empregos empregos gera consumo consumo gera mais movimento econômico ou seja nós somos a alavanca propulsora da economia falam que nós temos 30% do PIB mas tem muita convicção que os outros 70% do PIB direta ou indiretamente se associam também a nossa atividade porque sem o campo as cidades não vivem sem as cidades o campo continua operando nós temos um grande papel de embaixadores dessa comunicação para mudarmos um pouco essa percepção para os dias que virão nós temos que olhar com muita clareza de lupa quais são os movimentos que o mundo faz existe nesse momento está acontecendo uma mudança geopolítica no agro global que é uma mudança geopolítica de mercados que é uma mudança de paradigmas nós vamos passar por um processo de desglobalização entendendo que desglobalização traz uma oportunidade de pequenos blocos de mercado e que podem desta maneira nos trazer uma oportunidade significativa da gente participar mais ativamente do mercado mundial o mundo precisa do alimento brasileiro mas nós precisamos oferecer ao mundo informações que não estamos oferecendo hoje e eu falo além dessas que eu já citei do desenvolvimento humano que nada mais é exigido que cuidar de gente como eu falei aqui de cuidar do meio ambiente que eu vou mostrar logo na sequência mas a COP26 já trouxe documentos que nós precisamos todos nós estudar com muito carinho porque lá está posto o compromisso China-Rússia de autossuficiência na produção de alimentos nos seus países que talvez a partir de 2030 comprariam apenas 3% da sua demanda 3% da demanda chinesa se nós é que considerar os chineses entrantes no mercado consumidor e ainda os 3% da soma disso tudo já dá mais do que o Brasil consegue produzir de proteínas mas a gente não pode ficar sentado nessa perspectiva nós temos que olhar que o Brasil precisa repensar suas estratégias de agronegócio nós precisamos ter um plano de desenvolvimento do agronegócio brasileiro que diga onde investir nós temos gaps logísticos gravíssimos hoje dentro do país nós não temos uma ferrovia que traz o grão para Santa Catarina Santa Catarina produz 2 milhões de toneladas e demanda 7 milhões e nós precisamos comprar grão e esse grão vem sob rodovias vem sob pneus que não é nem sustentável isso nós estamos gastando recursos Santa Catarina investe mais de 7 bilhões de reais por ano só nesse evento logístico estamos trabalhando agora para trazer uma rodovia até Chapecó uma ferrovia até Chapecó e que essa ferrovia possa se estender para o Rio Grande do Sul para os portos catarinenses enfim esse é um exemplo do que nós temos para fazer de conquista de um plano estratégico de agro fundamental de um plano estratégico de agro que a gente consiga ordenar minimamente as nossas demandas como por exemplo a gente já se deparou com situações de uma indústria de etanol estudando Chapecó como uma possibilidade não faz sentido uma indústria de etanol isso aqui em Santa Catarina nós já somos deficitários em grãos para isso precisa plano estratégico tem indústria de etanol se instalando no Paraná falta plano estratégico nós precisamos organizar uma agenda de país enxugar a pauta para que a gente possa mudar a nossa realidade e vender todas as nossas competências de maneira diferenciada e que eu cito um pouco elas à frente sobre a ótica de sanidade especificamente todos vocês são mais conhecedores que eu são muito mais competentes tecnicamente aí eu só faço uma citação aqui para dizer o seguinte nós temos uma situação mundial grave sobre a ótica sanitária hoje você é um pé suína africana acontecendo em vários países da Ásia em vários países da Europa já entrando de maneira muito forte nós temos doenças graves acontecendo na América do Norte nós temos a influência viária endêmica na Europa endêmica nos Estados Unidos México ou seja o único país do mundo relevante na produção de aves e suínos que não possuem problema sanitário no Brasil e nós vendemos pouco isso mais um tema que nós vamos botar na nossa agenda de marketing de nós embaixadores falarmos mais para a sociedade sobre isso nós temos muito pouco cuidado com isso para que a influenza andando por todos os países do mundo não basta para nós simplesmente sentarmos em cima do conforto de achar que nós não somos uma grande área de risco os problemas podem entrar por onde a gente menos espera e nós temos um trabalho muito importante para fazer em portos aeroportos meus colegas aí que são das nossas lideranças políticas ministério da agricultura todos nós temos que trabalhar muitas mãos para nós termos muito mais cachorros fazendo o trabalho de inspeção de bagagem nós temos que limpar algumas nuances burocráticas entre ministério da agricultura ministério da fazenda quem que pode checar bagagem nós temos pouquíssimos cachorros hoje eu não tenho número atualizado agora porque eu acho que me falaram na semana passada que temos já 20 cachorros mas gente os Estados Unidos tem 400 cachorros o Chile tem 60 México tem mais de 100 cachorros nós temos inúmeros aeroportos e portos que podem trazer problemas sanitários para dentro do país e nós perdermos o nosso maior patrimônio Santa Catarina é um exemplo disso trabalho de SIDASC de casa Secretaria da Agricultura é exemplar nisso é exemplo para o resto do Brasil mas mesmo assim a gente reconhece as nossas fragilidades e sabemos que precisamos investir nesses serviços precisamos investir na qualificação da inspeção precisamos investir em barreiras não só lá dentro da propriedade mas dentro de toda a cadeia de produção porque os números são muito simples vai lá os nossos fundos sanitários aí tem 30 40 milhões gente se acontecer um evento sanitário no Brasil em Aves por exemplo se acontecer um evento sanitário esses 30 40 milhões eles não atendem a nossa necessidade de dinheiro para a primeira hora do problema para primeiros 60 minutos do problema nós estamos falando num evento que no primeiro mês pode trazer um prejuízo para o país de 5 bilhões em termos de perdas por conta do caos logístico que vai acontecer nós temos armazenagem no Brasil para 5, 6 dias de frio nós vamos ter nós vamos falar de um colapso total da nossa produção então nós precisamos sensibilizar toda essa cadeia para que a gente olhe para isso com muito carinho porque as transformações que virão nos próximos 5 anos serão muito mas muito significativas da ótica tecnológica do comportamento das pessoas da percepção de saudabilidade da sustentabilidade e isso vai transformar os nossos modelos de produção e relacionamento e o Brasil tem uma grande oportunidade aqui de se tornar protagonista de se tornar uma alternativa para o mundo na produção de alimentos o mundo quer ser autossuficiente que façam parcerias conosco nós podemos produzir o frango que a Europa quer mais barato do que a Europa sem causar danos aos produtores europeus nós podemos produzir o frango e o suíno para a Ásia o suíno para a Europa mais barato do que esses países seja qual for a especificação de produção em condições iguais de competição de exigência nós somos muito competitivos mas nós precisamos também cuidar da nossa competitividade já falei da ferrovia que é um tema relevante nós temos um grão hoje num preço de paridade que nos tira um diferencial competitivo relevante então nós temos que olhar para tudo isso e botar uma ótica diferente nós temos que olhar que as pessoas olhem para o bem-estar animal hoje de maneira diferente e nós temos que informar as pessoas nós temos gente migrando para o veganismo vegetarianismo o flexitarianismo por ignorância não no sentido pejorativo no sentido da ausência de informação porque nós não informamos adequadamente as pessoas não sabem que nosso franguinho nosso franguinho é criado em condições melhor do que mais de 30 milhões de brasileiros vivem mais de 800 milhões de pessoas vivem ao redor do planeta nosso franguinho tem comida balanceada tem nutricionista de plantão tem o plano de saúde tem veterinário tem SIDASC tem casa tem o veterinário das agroindústrias tem plano de saúde de plantão ele tem comida ele tem ambiente controlado ele tem todo um suporte para expressar e nós cuidamos do bem-estar animal desses animais porque nós honramos esse animal que nos dá vida para nos alimentar nós precisamos mostrar para a sociedade isso porque senão a gente fica muito suscetível a informações que acabam algum youtuber algum influencer vai lá e posta um vídeo que não nos representa mas nós gastamos muito para reagir àquela informação quando nós poderíamos trabalhar e eu tenho usado muito o termo transparência falar o que se faz e fazer o que se fala eu tenho sonhado com a gente botar câmeras de vídeo em todas as nossas granjas ou não em granjas para que o consumidor possa viver 24 horas por dia como é que se cria frango de sumos no Brasil para saber da nossa competência da responsabilidade que o nosso produtor tem que a nossa agroindústria tem que os setores oficiais tem que toda a cadeia de produção tem tem muita gente boa fazendo trabalho diferenciado a gente precisa mostrar isso e aqueles que não nos representam que porventura eu posso estar errando que a gente exclua eles no mercado porque esse é um compromisso todos nós olhando para essa mudança geopolítica eu estou acelerando aqui porque o meu tempo está bastante escasso a gente precisa já falei do intensa e extensa para nós cuidar da nossa competitividade nós temos que continuar muito fortes dentro do nosso trabalho de eficiência técnica e econômica nós não podemos trazer mais custos para dentro da cadeia a cadeia não suporta mais custos é uma cadeia de margens muito ajustadas nós temos que continuar buscando eficiência técnica porque ela pressupõe que a gente consiga ser mais competitivo também muita ciência na sanidade que eu já citei na genética nutrição ambiente e manejo tem muita ciência que a gente possa fazer para que a gente proteja a nossa competitividade mas também precisamos ter um olhar para fora o mundo está menos egocentro que mais ecocentro todo o ecossistema ao redor da nossa produção é relevante as pessoas o meio ambiente todo o ecossistema é um animal todo o ecossistema é relevante e a percepção que a sociedade tem sobre a nossa produção é muito equivocada e nós temos o compromisso de informar muita gente nos grandes centros não faz ideia que um presunto tem um suíno por trás dele acho que aquele presunto nasceu na Gondola do supermercado nós temos que informar isso nós temos que mostrar e definitivamente entendendo este novo consumidor nós temos um trabalho muito forte dentro do meio ambiente bem estar One Health que é outro tema relevante o cuidar de gente eu já mostrei o quanto a gente leva riqueza o quanto a pandemia mostrou que o setor é competente em proteger e cuidar das pessoas porque a gente também tem ciência que não adianta discurso verde se o caixa estiver no vermelho nós temos que gerar riqueza para poder distribuir riqueza nós temos que gerar lucro para poder fazer investimentos para continuar o nosso trabalho que nós recebemos essa herança dos gestores que entregaram para nós um bastão de altíssima qualidade para a gente entregar ele para as gerações que virão melhor do que recebemos inclusive fazendo a nossa contribuição dentro desse processo mas nós precisamos entender isso porque o mundo olha para nós e vocês devem ter ouvido lá na COP26 que a Europa fala do Brasil como um ativo agro um ativo tóxico porque um ativo tóxico porque nós não cuidamos do meio ambiente porque nós desmatamos a Amazônia porque nós geramos queimada mas a Europa esquece de uma informação muito muito relevante e nós não mostramos com a devida competência o Brasil hoje tem 66% da sua área preservada é o país com maior área de preservação no mundo os nossos acusadores os nossos quem nos ataca como alguns países tem 1% da sua área preservada nós temos 66% da área preservada na mão dos nossos produtores rurais que vocês conhecem aquela área de preservação permanente aquela área de reserva legal somando só essas áreas tem 1 trilhão de reais em ativos que são preservados de responsabilidade do nosso produtor que se ele derrubar uma árvore ele vai preso e ninguém está pagando por esse ativo nós precisamos começar a dar visibilidade ao mundo para isso porque o mundo precisa entender que se alguém produz de maneira sustentável que bate recorde na produção de frango recorde na produção de suínos recorde de milho recorde em soja recorde no café recorde em todos os produtos agro e ainda assim preserva o meio ambiente e ainda assim continua preservando o meio ambiente temos um código florestal muito sério um dos mais rigorosos do mundo e nós temos que mostrar isso nós temos que ter mais protagonismo nesse processo para que a gente possa definitivamente transformar nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas com objetivos comuns para junto nós transformar o setor e não virar em 2030 um ativo tóxico como a Europa está querendo dizer que nós somos para essa jornada nós temos que entender o papel de cada um de nós e o ingresso para o jogo é SG mas nós precisamos mudar com nossa comunicação todos nós temos que ser embaixadores disso sair de uma comunicação reativa que espera o ataque para responder com uma comunicação proativa com transparência nós precisamos desenvolver lideranças sejam políticas sejam técnicas sejam da grandeza que for para que a gente com confiança o setor público precisa confiar no setor privado o setor privado confiar no setor público juntos nós vamos enxugar a pauta construir um plano que transforme esse país que tem um potencial de vantagens comparativas imenso nós temos clima talvez vocês não saibam nós já temos no Brasil hoje em fotovoltaico o equivalente a uma Itaipu de produção de energia elétrica nós temos hoje propriedades aí nós já temos mais de 30% de propriedades em Santa Catarina na avicultura com fotovoltaico dentro dos seus sistemas de produção isso que a nossa matriz energética ela já é uma matriz limpa porque ela é hídrica diferente da térmica dos países europeus nós precisamos mostrar isso nós precisamos mostrar essas vantagens comparativas transformá-las em vantagens competitivas e deixar de ser um país que usa como praxe uma diplomacia de nos amem para usar uma diplomacia de nos respeitem nós somos fortes nós temos muita ciência e responsabilidade na nossa produção de proteína animal para isso nós precisamos desenvolver mais e melhores profissionais para esse novo mundo para essas novas demandas para que a gente não seja aquele pessoal que fica assistindo a TV e que eu digo aqui que o Brasil que dá certo passa muito longe dos grandes noticiários infelizmente passa muito longe dos grandes noticiários é nossa responsabilidade da visibilidade a isso mas que quando a gente está assistindo e vê esse monte de absurdos que normalmente a gente assiste a gente vai lá e sente e diga como diz o meu mestre, professor Mário Sérgio Cortella olha para essas barbaridades e diz alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso gente, esse alguém somos nós e nós todos temos responsabilidade com papéis diferentes mas nós temos muita responsabilidade sobre isso gente, agradeço a oportunidade tentei acelerar bastante aqui Diego, obrigado pela oportunidade aí passa a bola para vocês eu infelizmente eu consigo ficar no máximo no máximo mais uns 10 minutos aqui porque eu tenho um compromisso que já estava agendado há bastante tempo mas agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aí super obrigado espero ter atendido a expectativa de vocês muito obrigado Ribas obrigado pelas passagens pelos ensinamentos pelas perspectivas futuras que você deixa aqui para a gente a gente queria perguntar agora para o Mioto Mioto a Secretaria de Agricultura desenvolve diversas ações de olho no futuro como por exemplo o Odimétrico Estratégico e Observatório do Agronegócio Catarinense quais são os próximos passos enquanto Estado obrigado Paulo saudar a todos novamente cumprimentar o Ribas sempre uma aula Ribas e dizer que sempre te suceder em uma fala é muito difícil porque você costuma exaurir o discurso quando a gente vai falar em agro agora falar em números depois da tua fala fica muito complexo para não ser repetitivo quero saudar também aqui o Diego e também o colega Gabriel que está conosco eu vou ser bastante breve mas é muito importante essa tua pergunta Paulo como eu falei na fala anterior na abertura nós temos uma dificuldade e o Ribas aponta a ela que é essa coexistência de gerações Ribas que a gente vive aqui de ter pegado uma herança muito importante para o Estado que é essa condição sanitária que temos então essa é uma herança muito importante e a gente tem um compromisso muito sério de levar esse legado adiante e a gente precisa dentre vários pontos que você colocou e eu concordo com todos é a necessidade de uma comunicação assertiva como eu falei antes comunicar com a sociedade e levar essa informação para a sociedade e também junto com isso a gente ter decisões qualificadas no processo e para isso a gente precisa organizar um grande volume de dados que a gente tem e aqui quero fazer uma menção ao ex-secretário Ricardo Gouveia com quem tive a oportunidade de dividir a gestão da pasta da agricultura e o Ricardo um grande entusiasta desse modelo que ele carrega e trouxe com ele da iniciativa privada do setor que é essa decidir e fazer tomar decisões com base em informações e para isso a gente precisa organizar dados e é o que conseguimos fazer estamos agora na fase final de lançamento do nosso observatório do agronegócio de Santa Catarina uma iniciativa construída a várias mãos eu diria ou melhor a várias cabeças que precisamos da parceria de vários entes e é que as agroindústrias junto o governo a Fiesc as federações da agricultura os produtores enfim várias cabeças pensando junto para a gente organizar esse volume grande de dados que temos para gerar uma decisão qualificada e isso nos permite transformar esse volume como falei volume de dados em informação e que essa informação gere valor na cadeia não só para o Estado mas para o produtor para a agroindústria e para toda a sociedade então esse é o grande objetivo que a gente definiu com o observatório e em paralelo a Secretaria desenvolveu uma visão estratégica de ter o seu plano estratégico ter o seu roadmap estratégico e a gente não conseguia ver isso de maneira clara e organizada antes de 2019 e a gente está trabalhando nesse caminho porque entendemos que organizando um plano estratégico a gente minimiza essas situações como o Ribas falou é completamente descabido ter uma indústria de etanol em Chapecó então por quê? porque a gente não está com o rumo acertado então essa é a visão que a gente está construindo lá dentro da Secretaria junto com os setores de organizar essa estratégia produtiva e o observatório vai ao encontro disso então de transformar dados em informação de valor para a cadeia e eu insisto ainda me associou o Ribas com a necessidade que temos de comunicar de maneira assertiva e de formar lideranças a gente está nessa coexistência de gerações a gente está pegando o bastão e está tocando mas nós vamos precisar cada vez mais de novas lideranças para dar continuidade a esse processo que faz o nosso estado ser grande dentro da produção de proteína animal sendo destaque aqui claro hoje a gente tem que dar toda a ênfase a essa grande conquista de 15 anos sem vacinação dentro do processo mas lembrar que o nosso estado é uma excelência na produção porque tem uma agroindústria forte tem produtores comprometidos tem um trabalho sanitário feito pelo estado e não é só na área animal é na área vegetal também e essa excelência toda tem que ser preservada e isso que a gente define como estratégia lá na secretaria junto com a IPAG junto com a SIDASC e junto com o SEASA para construir esse modelo de gestão e deixar dar continuidade a esse legado então eu teria muito mais coisas para falar aqui mas como eu falei o Ribas já me me gastou a palavra Ribas e aqui eu encerro a minha fala fico à disposição agradeço a oportunidade e mando um abraço aí viu Ribas tudo de bom para ti e para todos os colegas que estão nos assistindo também muito obrigado Mioto Gabriel a gente passa a bola para ti e em termos de defesa sanitária agropecuária nacional quais são as estratégias futuras? Bom bom dia a todos primeiro lugar é um prazer estar aqui eu queria agradecer o convite parabenizar especialmente a SIDASC a todos os organizadores a secretaria de agricultura os colegas da iniciativa privada superintendência federal de agricultura aí no estado de Santa Catarina e também as demais autoridades presentes é um desafio realmente esse momento que a gente vem passando em relação a febre aftosa e foi muito bom ter ouvido a experiência dos colegas traçando esse histórico especialmente no estado de Santa Catarina como se deu todo esse desenvolvimento aí do programa o programa de febre aftosa é um programa apaixonante quem trabalha com ele eu acho que senti isso desde o primeiro momento eu desde 2004 eu tenho oportunidade de estar no Ministério da Agricultura entrei no momento em que o Newton que falou mais cedo era chefe da então coordenação de febre aftosa hoje divisão de febre aftosa e a gente teve oportunidade de acompanhar um pouco dessa história nos últimos 18 anos e é uma história extremamente vencedora mas a gente está no momento do programa em que algumas chaves tem que ser mudadas isso aí a gente tem falado insistentemente ao longo do país nos fóruns que a gente tem oportunidade de participar inclusive queria deixar um abraço a Margarida do Maranhão está participando da GED a gente teve lá a oportunidade de discutir um pouco esse tema eu estou indo agora para Rondônia embarcando aqui depois desse fórum vou participar do fórum lá também falar um pouquinho sobre isso então assim a gente tem pouco tempo mas o que eu gostaria de falar é deixar um recado que vem muito aí na esteira e no que foi falado pelos que me antecederam o programa de febre aftosa ele vai ter um tripé para trabalhar daqui em diante que a gente tem que fortalecer cada vez mais esse tripé se baseia na mitigação de risco na prevenção esse é um ponto muito importante na detecção precoce caso o vírus seja reintroduzido que é uma coisa que a gente não quer mas a gente precisa trabalhar com esse cenário de detecção precoce e na capacidade de atendimento à emergência capacidade de resposta à emergência esse é o tripé daqui para frente do programa de febre aftosa e eu teria bastante coisa para falar sobre cada um desses três itens mas eu vou tentar ser breve porque acredito que nosso tempo aqui esteja se esgotando mas em relação à questão da prevenção e da mitigação de risco eu concordo com o que foi falado no Ribas que a gente precisa se preocupar ter esse olho atento às nossas fronteiras a como a gente está lidando com essa questão da fiscalização nós recebemos aqui uma missão já em 2018 já faz algum tempo mas acredito que essa missão que a gente recebeu que foi composta pelo Banco Interamericano Desenvolvimento pela Panaftosa e pelos países vizinhos eles vieram aqui para verificar quais seriam não vou dizer as nossas fraquezas mas onde que o vírus poderia ser reintroduzido por que caminho caso ele venha a ser reintroduzido e ali naquele momento essa missão concluiu que a questão das bagagens dos passageiros que ingressam no Brasil seria a nossa maior fragilidade no momento então a gente tem que reforçar essa fiscalização a gente precisa reforçar as nossas fronteiras o nosso vigiáculo a gente precisa estar atento a esse caminho mas eu acho que nem dentro desse contexto o principal avanço a gente já já teve a gente já avançou se a gente observar o comportamento epidemiológico da febre aftose é uma doença que ela ocorre em nichos ela ocorre em pools nós temos sete pools que circulam ao redor do mundo historicamente os vírus que circulam aqui na América do Sul são os mesmos a gente teve os sorotipos A, O e C depois o C ele foi erradicado mas esses sorotipos eles sempre ocorreram em pools e aqui na América do Sul foram sempre os mesmos a gente nunca teve uma incursão de um sorotipo Ásia ou de um sorotipo SATE então eu falo isso para deixar claro que o nosso avanço é o avanço em bloco e aí eu uso o conceito de bloco não o conceito do plano estratégico mas o conceito é do Panaftosa de bloco como continente como a América do Sul então a gente tem um cenário muito mais favorável nas nossas fronteiras a Bolívia avançou a Argentina há muito tempo já não tem focos o Uruguai da mesma maneira o Paraguai avançou a gente tem alguma coisa residual ali na Venezuela na fronteira com a Colômbia mas a América do Sul como um todo avançou esse é o grande segredo não é à toa que os Estados Unidos durante muito tempo investiram e continuam investindo em cooperação com os países vizinhos com a América Central com o México eles trabalham muito essa questão porque eles sabem que ali é quase que uma zona tampão ali para eles América Central e eles investem nessa questão da capacitação cooperação técnica tem trabalhado nisso no Haiti na República Dominicana enfim não vou me estender mais aqui em relação a isso mas eu acho que a gente está num cenário muito mais favorável do que a gente estava há 10, 15 anos atrás isso é uma fortaleza para a manutenção do nosso status em relação à febre aftosa quanto à detecção precoce que é outro pilar desse tripé que eu mencionei não existe detecção precoce sem a participação da comunidade sem uma vigilância passiva muito forte muito bem instaurada então muito se falou aí ao longo de hoje sobre educação e comunicação em saúde animal e esse é um pilar que a gente tem que fortalecer cada vez mais assim a febre aftosa é uma doença de um curso muito rápido então não adianta que a gente achar que a gente numa ação de vigilância ativa a gente vai chegar em tempo oportuno isso vai ser extremamente raro esse tempo oportuno vai ser dado pelo produtor pelo pecuarista por aquela pessoa que está trabalhando no dia a dia com os animais essa pessoa vai ser a primeira pessoa que vai ver ali um sinal clínico alguma coisa diferente e a gente tem que se perguntar se essa pessoa está capacitada a reconhecer um sinal clínico não só da febre aftosa mas de qualquer doença emergencial que a gente pretende se manter livre e se essa pessoa ela está sensibilizada para trazer essa notificação para o serviço veterinário oficial isso é fundamental isso é a principal mensagem que eu gostaria de deixar hoje a gente precisa da participação da comunidade de vocês pecuaristas que estão assistindo que estão acompanhando vocês vão ser o pilar do programa de febre aftosa daqui em diante porque vocês que têm esse contato com os animais vocês podem observar qualquer mudança no comportamento no perfil epidemiológico das doenças que circulam a campo então se a gente tiver uma reintrodução da febre aftosa que eu espero que a gente não tenha com certeza a participação de quem está a campo é fundamental e o último pilar que eu diria é a capacidade de atuação em emergências então a gente tem feito treinamento com os colegas dos estados a gente tem capacitado os colegas dos serviços estaduais do Ministério da Agricultura a agir nesse caso se a gente está 100% preparado ou não a gente só descobre no momento da emergência que a gente espera que a gente não passe mas acho que a gente tem trabalhado bastante nessa capacitação inclusive foi citado o simulado do Paraná em 2019 muitos colegas aí o Newton esteve lá eu estive lá também o Roberto da superintendência esteve lá o Diego da SIDASC esteve lá mas a gente também vai fazer outro simulado agora em 2022 em novembro em Santa Catarina então a SIDASC em parceria com o Ministério da Agricultura vai ter esse momento em novembro em Santa Catarina para a gente investir ainda mais na capacitação dos colegas que estão a campo não só da SIDASC é claro que a ênfase é na SIDASC mas também colegas de todo o Brasil então Santa Catarina que já é uma referência em sanidade animal no Brasil inteiro vai ter oportunidade de receber esse evento a gente vai estar aí em novembro e aí que a gente testa se não na vida real que seria o ideal para testar mas se a gente testa as nossas capacidades de resposta de emergência num ambiente aí simulado então pessoal já é meio dia não quero me estender eu teria mais a falar mas acredito que pelo tempo não vai ser oportuno eu só queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para a gente debater esse tema tão importante que são os rumos do nosso programa nacional de vigilância para a febre aftosa que já foi de erradicação hoje não é mais hoje é um programa de vigilância então muito obrigado e parabéns pelo evento a todos muito obrigado Gabriel muito obrigado pelas visões estratégicas para a defesa agropecuária Diego o que a SIDASC pensa para o futuro da defesa sanitária animal de Santa Catarina bom dia a todos bom dia Paulo primeiramente eu gostaria de agradecer demos um passo importante ontem aproveitar que o secretário Ricardo Mietos está aqui do lado um pleito antigo já da SIDASC começou com o presidente Plínio agora com o presidente Júnior atendeu as nossas reivindicações então ontem a gente conseguiu a contratação de 43 médicos veterinários isso é um outro passo importante precisávamos dar um um up aí na nossa equipe se prepare que eu vou apresentar outro pedido não vou parar por aqui agradecer também a presença do conselho regional de medicina veterinária que foi citado porque isso faz parte das parcerias que a gente tem com os mais diversos órgãos nosso colega hoje Marcos Vinic é o presidente do conselho também está presente aqui muito obrigado nada mais agora é uma grande responsabilidade falar aqui na frente dessas duas figuras ilustres que os rumos que a gente está tomando nada mais são do que adaptações do que foram do que foi feito no passado então quando o senhor falou da epidemiologia doutor Clodin a gente faz uma adaptação hoje a gente tem recursos mais modernos tem sistemas um pouco melhores e a gente precisa antes de tudo foi o que o senhor falou de uma base cadastral muito forte então a gente depende também dos produtores rurais não só de sistemas mas a gente precisa dos produtores rurais do nosso lado fazendo o seu cadastro correto para termos os dados corretos de tudo que a gente tem no estado para que se um dia aconteceu o que o Gabriel falou uma emergência zoosanitária que é um caso de um foco de febre aftosa a gente ter esse cadastro completinho para não ter que correr atrás de saber na última hora quem tem o que e quanto tem então isso é bastante importante a gente está evoluindo para vigilância baseado em critérios de risco então para a gente tentar eliminar um pouco daquela subjetividade que tinha das propriedades de maior risco então a gente tem critérios mais objetivos para aplicar então isso também é uma evolução que a gente está fazendo e vai concluir em breve aí olhando para o doutor Clóvis a questão da educação sanitária quando a gente só tinha isso não substitui então é o que eu estou falando isso é só um complemento o rádio e uma coisa que o senhor não falou é o espírito santo de ouvido é aquele que veio nos comunicar quando acontece alguma coisa então a gente está evoluindo para as redes sociais a gente sabe que em torno de 90% dos produtores rurais tem acesso às redes sociais e à internet então por isso a gente precisa a CPD tem um trabalho forte de disseminar a internet de qualidade para o produtor rural e isso serve também e é uma evolução disso que a gente está propondo o Ministério da Agricultura aqui representado pelo doutor Túlio Roberto da São Presidente sabem que o plano de comunicação foi lançado então é uma evolução da educação sanitária a gente precisa conversar com esses produtores precisa como o Ribas falou conversar com a sociedade e a sociedade entender qual é o nosso papel e uma outra base que o Gabriel citou e desde o tempo que eu vim para Florianópolis em 2019 quando o secretário Ricardo Gouveia estava aqui que era nós fazermos os treinamentos de emergência sanitária e em virtude da pandemia a gente não pôde fazer mas agora em 2022 vamos concretizar o Ministério estava lá o Gabriel um grande parceiro o doutor Newton o doutor Ronaldo que estão em Brasília estão na comissão de organização e vamos fazer e os temas são praticamente os mesmos 80% de uma emergência sanitária independe da doença depende mais da mobilização de recursos de pessoas e de cada um entender seu papel então a gente deu uma ênfase muito grande aqui aos médicos veterinários da SIDASC com certeza mas a gente tem todo o corpo funcional a gente quer englobar que todo mundo tenha todo mundo tem o seu papel importante então administrativamente tecnicamente então está lá quem vai fazer barreira sanitária vai ter que estar lá o agrônomo veterinário técnico administrativo enfim isso aí a gente treinou no simulado no Paraná eram médicos veterinários fazendo a parte administrativa a parte de almoxorifado e a gente precisa que todos entendam que tem um papel e uma outra evolução também a gente fala que a gente está partindo em bloco estamos trabalhando fortemente com Rio Grande do Sul e Paraná que hoje nós não somos claro considerados um bloco mas a gente tem que trabalhar em bloco porque a gente necessita que os nossos irmãos sejam vistoriados na Argentina e no Uruguai enquanto não forem livres de aftose então a gente tem a nossa fronteira curta com a Argentina então temos que ficar de olho temos para cima o Paraguai que ainda não é uma zona livre ainda é uma zona livre com vacinação São Paulo Mato Grosso Sul que logo vão se unir se Deus quiser mas a gente tem que fazer essas ações então não adianta a gente ter hoje as 58 barreiras os postos fixos de fiscalização se a gente não cuidar dos outros 250 pontos de entrada e ponto de ingresso no estado isso é bastante importante a gente utilizar na tecnologia a leitura com as câmeras ACR das placas de veículos para a gente saber onde esses veículos circularam a gente ter esses veículos cadastrados no nosso sistema então isso é uma evolução a gente vai continuar com as 58 barreiras mas a gente tem que partir para essa vistoria de veículos e também com as fiscalizações móveis para tentar com que o ilícito não entre no estado de Santa Catarina então o ingresso vai ser sempre isso como vocês falaram o ingresso de cargas irregulares é o que poderia trazer o vírus da aftose e isso que a gente não quer então sinteticamente é isso agradeço o Ribas já teve que sair o esforço que fez o Gabriel sei que logo mais vai ter que ir para Rondônia com o Márcio Petró nosso colega agradecer mesmo o Gabriel o Newton todos que puderam fazer esse esforço para participar meu muito obrigado a todos e os parabéns mais uma vez a todos os colegas da SIDASC eu conversei com o Dr. Joni esses dias fizemos um podcast ele perguntou o que a gente estava fazendo achou bastante interessante eu disse olha o que a gente faz aqui Dr. Joni é simplesmente vocês construírem a ponte a nossa missão é zelar que essa ponte esteja em pleno estado e é isso é isso que a gente tem que fazer muito obrigado a todos obrigado Diego agradecemos aos participantes por dividirem conosco um pouco da visão de futuro do agronegócio catarinense e brasileiro finalizando a quinta edição do Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa agradecemos a presença das autoridades convidados e representantes da imprensa agradecemos também de maneira especial aos apoiadores do evento ICASA FAESC Sindicatos e Sindicarn e aos realizadores SIDASC Secretaria de Estado da Agricultura e MAPA para encerrar o Fórum vamos assistir uma animação da FAO Organização das Nações Unidas para Alimentação e para Agricultura de título O que você precisa saber sobre a febre aftosa? O que você precisa saber sobre a febre aftosa? A febre aftosa é uma doença animal extremamente contagiosa que afeta bovinos bubalinos ovinos caprinos suínos e outros animais como o javali a doença causa sérias perdas de produção mesmo que nem todos os animais morram da doença um foco em um país pode resultar em uma grande restrição para o comércio internacional de animais e de produtos agropecuários humanos não são afetados pela febre aftosa mas eles podem desempenhar um importante papel na sua disseminação infectando animais a partir de roupas sujas veículos ou outros equipamentos os sinais da febre aftosa são variáveis e dependem de cada espécie animal em bovinos a doença pode ser grave e você pode notar abatimento febre alta dificuldade para comer ou mesmo não se alimentar diminuição na produção de leite aumento da salivação vesículas seguidas de lesões no focinho dentro da boca nas patas e nos tetos ocasionalmente pode provocar morte repentina de bezerros em suínos a doença pode ser grave e você pode notar dificuldade para o suíno se manter de pé com alguns animais sentados lesões nas patas e morte súbita de leitões em ovinos e caprinos a doença não é tão evidente e você pode perceber pequenas vesículas logo acima dos cascos e morte repentina em ovinos e caprinos jovens o vírus da febre aftosa pode ser encontrado em todos os fluidos de um animal infectado o vírus pode se espalhar muito facilmente através de qualquer uma das seguintes maneiras o mais comum é pelo contato direto entre um animal infectado e um animal saudável materiais contaminados como feno ração água leite urina e outros roupa suja calçado bota ou equipamentos piquetes e recintos contaminados ou veículos de transporte de animais contaminados carne ou outros produtos provenientes de animais doentes como alimentação de suínos com alimentos crus ou mal cozidos e em certas condições meteorológicas o vírus pode se disseminar através do ar atingindo propriedades vizinhas contate o médico veterinário do serviço de defesa sanitária animal ou do ministério da agricultura do seu estado caso você suspeite que alguns animais de seu rebanho estejam infectados com a febre aftosa não movimente ou retire qualquer animal da propriedade e restringe a qualquer movimentação de pessoas seja para entrar ou sair de sua propriedade um médico veterinário do estado irá na sua propriedade para avaliar seus animais e poderá coletar amostras para enviar ao laboratório o laboratório irá examinar as amostras e confirmará a presença ou ausência do vírus uma vez que seja confirmada a ocorrência da febre aftosa medidas serão tomadas para evitar que a doença se espalhe para outras propriedades produtores que tenham animais que tenham tido contato com a propriedade onde a doença está presente também serão contatados pelo serviço de defesa sanitária animal do estado afetado todos têm um papel a desempenhar para garantir que sua comunidade e seu país permaneçam livres do vírus ficando alerta e notificando casos suspeitos de febre aftosa você pode fazer a diferença obrigado por sua atenção muito obrigado aos mais de 50 sindicatos unidades da CIDASC universidade e a todos que nos assistiram pelo youtube uma boa tarde a todos 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2